Fala meus amigos, fala minhas amigas, estamos ao vivo, ao vivaço, aqui mais uma vez para vocês no YouTube e no Facebook de forma simultânea. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live do Imagens Cast. Me dêem só um segundinho para eu ouvir o meu retorno aqui, se o meu áudio tá ok. Ele soando ok aqui para mim, eu já começo a... Maravilha, tá ok? Bom, muito bem-vindos, muito bem-vindas, já vejo que tá chegando mais de 20 pessoas aqui no YouTube, tem mais uma galera chegando no Facebook e venham chegando, venham deixando seus likes, seus comentários, porque hoje a live vai ser sensacional, especial, com um convidado especial para pessoas especiais. Bom, antes fazer alguns reclames, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like adiantado, nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, principalmente no Twitter, quem quiser e puder contribua com o nosso trabalho via Pix. Hoje é live e hoje, como o nosso convidado ele é um cara que move bastante os fãs, tenho certeza que vai ter muito convidado, eu não sei se eu vou ter como, eu não vou ter como conseguir ler todos os comentários, então, quem mandar superchat tem preferência. Mandou superchat, eu paro o que eu estiver fazendo aqui, leio o seu comentário na hora, superchat fura a fila e tem preferência. Tranquilo? Mas se além disso você quiser contribuir com o ImagensCast de uma maneira mais sistêmica, mais programada, mensal, considere se tornar membro do canal, clicando no link que tá aqui, ó, acabei de deixar aqui no chat o link, você é direcionado por uma tela na qual você consegue selecionar um entre quatro planos de filiação. A partir de R$ 2,99 por mês, você vira membro e tem benefícios por isso. Um dos benefícios é, por exemplo, participar de algumas lives aqui. A live da semana que vem vai ser com os membros do canal, debatendo o Eldorado, fazendo algumas comparações com o Veracruz, falando sobre a carreira solo do Edu. Esse mês vai ser um mês especial Eldorado, a gente vai falar só sobre isso. E não há maneira melhor de começar esse mês especial Eldorado, do que trazendo o idealizador, a mente por trás desta obra, que é o nosso grande ídolo, nosso mestre Edu Falaschi. Edu, mais uma vez... Fala, galera! Beleza, e aí? É o convite, mano. Estamos juntos, pô. Cara, assim, desde que saiu o Eldorado, eu tenho escutado ele bastante. E é incrível que a cada nova audição, cada nova música, você nota um elemento novo, nota alguma coisa nova. Então eu imagino que a concepção desse disco deve ter envolvido uma pesquisa muito profunda. Você pode falar como é que se deu, como é que começou essa pesquisa? E se esse já era o intuito desde o começo, a segunda parte vai ser um negócio mais com elementos mexicanos, latinos, ou foi algo que foi sendo construído. Como é que foi? Cara, a história é longa, né? Porque começou com Vera Cruz, né? E tem muito, assim, do Fábio Caldeira, né? Nesse trabalho. E, cara, depois que a gente fez, Vera Cruz e tal, a gente pensou, né? Que foi a ideia de tornar uma trilogia, né? E a gente pensou, cara, essa história ficou... Eu falei pra ele, né? Você desenvolveu um livro muito foda, assim, né? Uma história muito bem escrita e tal. E... Vamos, né? Vamos fazer uma trilogia. Aí ele, puta, vamos e tal. E... Cara, e assim, eu sempre fui muito fã, né? De... De... Sei lá, pontuar a nossa cultura, né? E eu fiz isso no Vera Cruz, né? E queria fazer da América Latina, né? E... Porra... Daí eu falei pra ele. Falei, pô, Fábio, se a gente, né? Tivesse a ideia e tal, de jogar história, né? Pro México e tal. E aí ele, cara, é sensacional. Vamos pesquisar. Começou a pesquisar, né? Você tinha a ver, né? O que que tinha em 1500, né? No México. O que que tinha naquela, né? Naquela época e tal. E, cara, a gente foi ver, assim, tudo muito... Muitas coincidências, né? E... Inclusive, por exemplo, a primeira cidade realmente... O primeiro município fundado, né? Que foi fundado, inclusive, pelo próprio Hernan Cortes, né? Que é o invasor, né? Espanhol. O descobridor, né? Do México. A primeira cidade é chamada Vera Cruz, né? Olha aqui, tipo... E eu não fazia ideia, não sabia, né? E quando eu comecei a primeira pesquisa, a gente viu... Cara, não. Então, tem que ser, tem que fazer, né, cara? Aí a gente fez esse tema mais puxado pro lado latino e tal. E aí, putz, desenvolvemos, né? E a gente foi criando história e tal junto. O que mais? Mas, assim, foi um trabalho... Um projeto de muito tempo, né? E... Bom... Daí, cai naquela parada que você comentou, né? De pegar a galera de surpresa, né? Do lançamento do Adorado, anunciar, né? Do Adorado, porque eu falei pro Fábio, cara... É... Sei lá. Sei lá. Eu acho que seria legal a gente, quando acabar a turnê, já tá com o disco pra lançar, porque como trilogia ia ser legal uma segunda parte, assim, né? Aí, postar que dá tempo e tal. Eu falei, cara, vamos junto. E aí, eu falei com o Roberto, né? Que é o meu parceiro de composição e tal. Eu falei, cara, e se a gente meio que mal lançou o Veracruz, já pensar nesse próximo disco e tal? Porque foi meio loucura, assim, né? E aí, ele... Caraca, será? Vamos? Então, vamos. Mas tudo se empolgou. E eu sei que o disco saiu em maio, né? O Veracruz, né? De 2021. Em novembro de 2021, eu já tava no México com ele, já fazendo pesquisas. Fomos lá ver a cultura local, né? Falar com o próprio mexicano, né? E... Bom, porque a gente tá falando de uma história que não é a nossa, né? Então, fui lá, né? Pra ver qual que é a... Tipo, a real mesmo. E, então, pra você ver, a gente, cara, lançou em maio o Veracruz. Em novembro, eu já tava escrevendo o Eldorado, né? Então, foi uma loucura, assim, cara. E compondo... Ele vindo aqui pra minha casa, né? Compondo já a parte instrumental. Cara, foi foda. E aí, o bicho tá aqui, ó. Já nasceu, já. Nossa senhora. Esse é o... Esse é o Digibook, né? Sim, sim, sim. Que veio no box. E esse é o CD, né? Que é o CDzão, que... Isso aqui tá nas lojas, né? Que é o... Lindão, cara. É, vem com uma luva, né? Tá legal pra caramba isso aqui. Pô, tá vindo um vagalume aqui, bicho. Deixa eu pegar isso. Vagalume agora é fora. O vagalume se juntando a nós na live. Olha só que legal. Tem a luva, né? Falei que é uma capa aqui. Capa da capa, né? Aí tem um pôster e tal. Você abre, ele vira um pôster e tal. E o... E o CDzinho mesmo. Aí o CD acrílico, né? Tradicional e tal. Sensacional. Então, porra, muito foda, assim. Muito maneiro. Bom, enquanto isso, o Cleberson já mandou o primeiro superchat da noite. E ele manda 27,90. Obrigado, Cleberson. E ele fala... Edu, na In Sorrow, você usou uma melodia que criou há 10 anos atrás em uma aula pra Yamaha. Existem outras ideias antigas que você usa até hoje? Nossa, eu não sabia dessa. Como é que foi isso? Sim, cara. É, é um tema, né? Que eu tinha criado na época. Eu já tinha esse piano criado, sei lá, 2000 e... Não lembro como que foi esse vídeo da Yamaha, 2008, não sei. Cara, faz tempo. 2012, não sei. E... Cara, é uma música que eu sempre quis criar, né? Em cima daquilo lá. E aí, quando eu falo... Só que eu nunca, sei lá, nunca achei ela direcionada pra nada que eu tinha feito antes, né? No Almar não cabia, não tal. Aí, quando eu fiz o Eldorado, eu falei, cara, eu preciso de um encerramento, né? Que tenha essa pegada. E aí, eu lembrei dela. E aí, eu falei, puta, vou desenvolver a música, né? Aí, eu desenvolvi aquele piano todo e fiz a música completa, né? E, de fato, é verdade mesmo. Já tinha esse tema e já tinha aparecido tocando 2000... Putz, eu não vou lembrar agora, mas é tempo. 2008, sei lá, 2000... Não vou lembrar. Tempão. Falando especificamente dessa música, o refrão dela é mega dramático, né, cara? Mega melancólico, triste. É o final da história do Eldorado que... Putz, é triste, né? Porque é a hora que o Jorge, né? Ele vê algumas pessoas, ele não sabe ainda quem, né? Rapitando, né? A Janaína e levando ela embora, né? Colocando ela na caravela e levando ela embora. E o cara, meu... Tipo, fodeu, né? Levaram a minha mulher, o amor da vida do cara, né? E aí, ele nem sabe ainda o porquê. Então, é meio que... Quer dizer, sabe mais ou menos o porquê, mas não sabe quem, né? E, obviamente, ele imagina, né? Que vem da Ordem da Cruz de Nero, mas... Por isso que é uma música puta triste, né? Muito triste. Muito triste mesmo. Tá vendo? Não tem o final feliz, não. O Eldorado. É, o Eldorado não. O Eldorado é embaçado, cara. É um disco mais denso mesmo, é verdade. Chegou mais um superchat do Rafael Vinícius. Ele mandou cincão. Rafael, obrigado. Ele fala, salve, Edu. É sério que a turnê do Eldorado não vai tocar a Eldorado? Espero ver essa faixa no DVD. Estarei lá. Não, a gente quer tocar, né? Claro. Cara, assim, é difícil, né? Se fazer um setlist que agrade todo mundo, né? Nossa. Primeiro porque tem várias músicas, por exemplo, da época do Anger. Então, é... Putz, tem que botar, né? A gente tem que tocar, tal. Então, eu e o Aquiles, o Fábio, né? Três ex-integrantes lá dos anos 2000 do Anger, né? Então, é óbvio que tem que botar. Aí, sobra, né? Uma parte pras músicas novas, né? Vera Cruz, tal. E, cara, a galera pediu muito a Lenda Roy, né? Quando a gente tirou do set, a galera chiuou pra caramba, né? Pô, você tirou a Lenda Roy do set. Não tira, não. A gente toca ela. A música é foda, tal. E aí, eu falei, tá bom, beleza. Só que, como a gente botou a ela, colocar o Eldorado duas músicas de dez minutos. É, dez minutos. Quase metade do show já vai as duas músicas. Aí, a gente falou, vamos fazer primeiro a Lenda Roy, né? E aí, se a Eldorado pegar, né? A galera curtir muito, tal. A gente toca lá na frente. Mas eu tenho vontade de tocar, porque é uma música legal, né? Eu já meio que afirmo que pegou, porque, assim, tá todo mundo falando, todo mundo pirando com essa música, né? Quando a gente anunciou e lançou, a gente não tem como saber, né? O que vai acontecer, a opinião da galera. Então, a gente deixou mais pra frente, mas vai rolar, com certeza vai rolar. Pessoal, não é só ela com a Lenda Roy, porque é impossível, né? Não, é. Duas, sei lá, duas músicas gigantescas no show, meio complicado. Olha só quem vem nos fazer companhia aqui, nosso amigo Milton Mendonça. Boa noite, aquele abraço, Manu, e aquele abraço, Edu. Dali, Eldorado. Grande abraço. Obrigado por tudo, hein, meu? Grande, Milton é muito brother. Parceiro demais, tá louco. Pessoal, vamos lá. Antes de eu continuar aqui, a gente tá com quase 100 pessoas, 96 só no YouTube, só que só tem 48 likes. Então, apertem o like, apertem o joinha e virem membros. Quem virar membro durante a live vai acusar aqui no meu chat. E eu agradeço você ao vivasso. Bom, como o disco acabou de ser lançado, Edu... Ah, uma outra coisa, deixa eu pontuar, que eu tinha ficado de dar os créditos. Essa pauta que eu vou desenvolver, fora as perguntas que vocês vão fazer, foi feita por mim, pelo Tiago Anderson e pelo Rafael Correia, que são dois membros do nosso clube de membros. Então, você virar membro também te dá o benefício de botar algumas perguntas pra minha pauta. Como é que tem sido esse momento pra você, de lançamento e de feedback? O que você tem sentido da recepção do disco? É inevitável que a galera compare com o Veracruz? O que você tem sentido? Sim, normal. Cara, eu acho que... Eu acho que a galera gostou. Muita gente comenta, né? Como se falou a comparação, né? Comenta que é um disco, vamos dizer, mais bem balanceado do que o Veracruz. Já ouvi palavras assim, né? Como você falou, né? Hoje é um disco mais que é meio que um... Você ouve mais como uma obra, né? Sim. E eu te comentei também. Até porque é um projeto, vamos dizer, mais diferente, né? Tem muita coisa mexicana, muita coisa espanhola, né? Não é o power metal o tempo todo tradicional, né? Então já é um... Tem música cantada em Maia, né? Pela Sara. Então, assim, é um disco que é diferente, né? Por isso que talvez demore um pouquinho mais para a galera entender. Mas a galera aprovou pelo que eu recebi. A galera gostou muito. E como a gente estava falando, muita gente preferiu o Eldorado, inclusive, ao Veracruz, né? Mas são como filhas, né? Para mim. Então, para mim, é difícil falar, né? Mas o Eldorado eu gosto muito, assim. Acho que é um disco mais orgânico, talvez. Não sei. É difícil explicar, né? Porém, palavras, né? Mas... Sei lá. Cara, é um disco... Não sei. Talvez mais emocional. Não sei. Eu acho um disco bem legal. Eldorado achei bem bonito. Falando sobre as participações que você tem nesse disco. No Veracruz, você teve duas participações que foram, assim, absolutamente impactantes. Sim. Porra, é o Barra Mar. Todo mundo fica, cara, eu tenho que ouvir isso. Eu tenho que ouvir isso. É bom, né? Porque eu estava com medo de errar. Curruti. E o José Andréa, que não são pessoas tão conhecidas aqui do mercado brasileiro. E a ideia que você me passou, pelo menos o recado que você... Eu acho que você quis passar um recado anunciando essas participações, que era de... Cara, não que não fosse o caso no primeiro disco, mas você pensou mais na obra como um todo, mais no conceito para essas participações e não tanto em impactar com o anúncio. Você queria mais... Eu estava pensando mais no resultado musical do que em impactar. Porque o Max Cavaleri e o El Barra Mar são duas participações que quando você anuncia, cara, você gera um hype gigantesco, né? É. Então, cara, é um bom ponto, né? Na verdade, assim... Isso é meu jeito, né? Eu jamais chamaria alguém... Ah, perdão. E só para... Sem querer te interromper. Lembrando que a participação da Sarah é de uma musiquinha de um minuto. Sim, sim. É uma passagem muito curta, assim, né? Sim, sim. Não, e que vale uma música inteira de cinco, né? Porque o negócio... Cara, se eu ouvir uma língua... É... Tipo, vamos dizer, o ancestral, né? Da língua latina, cara. Que latino a gente fala latino, mas não é latino, né? Porque o latino vem da Europa. Exatamente. Mas... É, mas assim, o... A língua daqui, né? Entendeu? Raiz mesmo, cara. Então, tipo... É... Sensacional. Foi uma... Foi um achado, né? E... Bom, qual que era a pergunta mesmo? A primeira que você tinha falado, que você pôs sobre... Porque assim, os dois anúncios do Vera Cruz foram muito mais impactantes do que os desse. Lembrei. Então, eu não... Eu sou assim, né? Eu não... Eu não faço um disco... Tentar achar a palavra certa, assim, pra lacrar. Acho que é a palavra que a galera vai entender melhor, assim. Ah, eu vou chamar um tal artista pra chamar atenção, ou um outro porque vai lacrar. Não. Eu acho que tem que juntar as coisas, né? Óbvio que o Max é um nome internacional gigante, né? E a Elba é um nome nacional gigantesco também, mas eu gosto muito dos dois. Cresci ouvindo os dois, são, né? É... Eu já disse isso em entrevistas, né? E... Inclusive a própria Elba, ela comentou numa entrevista dela. É, eu vi. O que eu contei pra ela, né? Que assim, me indicaram outras cantoras que era do hype. Vamos dizer assim, né? Que eram, ah, pô, do momento. Não, cara, você tem que chamar a cantora tal que, pô, vai dar um hype na mídia... Tipo, top, gigante. Mas, cara, tipo... Não é o mais importante pra mim. Eu penso na obra, né? E como a Elba, que tava cantando, né? Uma música que representava a Janaína, né? E ela, por ser doordestina e tal, achei que tinha um a ver. E realizava um sonho, né? Um sonho de ter a Elba Ramalho num trabalho meu. E o Max, cara, eu precisava de um cara que fosse a voz representativa dos indígenas guerreiros, né? Que é os caras que iam pra guerra, pô. Indo pra porrada, mano. Sangue no olho. É, exatamente. Sangue no olho. Olha, a hora que o cara vai pintar o rosto e o português chegava e falava, mano, que porra é essa, né? Então, cara, não tinha ninguém mais, tipo assim, perfeito pro papel, entendeu? Do que o Max, né? E eu sou muito fã do cara, acho a voz do Max muito visceral, assim, sabe? Acho muito foda, assim. Bom, aí óbvio, como eu falei, são nomes importantes, né? Mas não me impede, né? De fazer o que eu fiz no Eudorado. Eu não me prendia a nobres, sei lá, famosas pra ter esse hype, pra ter esse impacto, como você falou, entendeu? Poderia convidar, tem, nossa, tem uma tonelada de lista de pessoas que eu poderia chamar, né? Pra cantar, sei lá, um cara top aí do power metal ou um gigantesco do heavy metal ou, sei lá, uma cantora portuguesa, espanhola, famosona. Podia tentar, né, falar com algum, né, algum artista, mas eu falei, não, cara, não é isso, né? Eu precisava de uma voz, primeiro, a Senhora Estelmar é a hora dos espanhóis, né? Tipo, indo pra um novo desafio, indo pro mar, né? Tipo, pegando as caravelas e vamos aí, vamos desbravar o mundo e tal. Então, eu falei, cara, quem tem a voz, assim, que representaria bem o espanhol, né? Tipo, aquele sotaque e tal, então... E aí, eu pensei nele, né, você é um cara lendário, né? Porque aí, o cara aqui não é muito conhecido, mas, cara, lá na Espanha, México, na América Latina, ele é gigantesco, entendeu? O cara é muito, muito grande, assim, né? E, então, assim, tem esse lado raiposo, né, vamos dizer assim, pra outras, né, outros territórios, mas é a voz do cara, entendeu? Eu queria aquele tipo de timbre, sabe? Bem espanhol mesmo. E, pô, ele aceitou e falou, vamos aí, foi maravilhoso. E a Sara, eu queria uma indígena, né, que cantasse uma língua ancestral, né? Aí, eu fui atrás de alguém que cantasse em Asteca, daí eu não encontrei, né? Aí, eu falei, putz, meu, Asteca não achou, tal... Aí, eu encontrei ela, né, e conheci o trabalho dela, acabei entrando em contato, e ela, putz, meu, super boazinha, assim, e... E é engraçado, né, porque ela tem uma voz grave, né, pra mulher, né? Tem uma voz pesada, assim, e a letra daquela parte, que ela tá cantando em Maia, né, mas a letra é uma letra densa, é uma letra pesada, entendeu? É uma parte triste da história, assim, né? Da história da invasão mesmo dos espanhóis, né, junto ali aos povos indígenas, que teve muita doença, muito estupro, né, muita escravidão. Então, assim, essa parte da história, ela conta isso, né? Ela conta os livros sagrados dos povos delas, que, meu, que tinham milênios, e os caras foram lá destruir, apagar, queimaram, né? Porque quando chegaram com a igreja católica, lá, nesse novo território, os caras, tudo era do demônio, né? Então, os caras, pelo amor de Deus, os caras fazendo sacrifício humano, né? Então, era isso. Então, ela conta isso na música, na letra que ela escreveu, né? Em Maia, né? E aí foi, puta, sei lá, é o que você falou, né? A imersão, né, é gigantesca, né? Porque, cara, se ouvindo aquilo, era pra você falar, né? O dia que ela me mandou, que eu ouvi com a música, assim, falei, cara, mano, eu me arrepiava, eu ouvia e arrepiava, eu ouvia e arrepiava. Te levou numa viagem também, né? Total, meu, já ficava me imaginando quase, né? Talvez por isso, talvez por isso a segunda metade seja mais imersiva do que a primeira? Porque a faixa dela é meio que a... Eu falei na resenha que saiu hoje aqui no canal, pensa num disco de vinil tradicional. Essa faixa da Sarah é a introdução do lado B, né? Ela funciona meio que como a introdução do lado B. E ela meio que te bota ali no meio da história, assim. Te bota no contexto. Por mais que você não entenda nada que ela tá falando, ela acha incrível o poder da música, né, velho? É muito louco, cara, é muito louco. E a voz dela, né? Tem aquele contexto dramático, né? Pra uma voz feminina, né? E, puta, foi perfeito, né? E ela é sensacional, né? É super boazinha, né? Tranquila pra trabalhar. E solicita, né? Isso é o mais importante. Porque, cara, foi foda no começo, né? Porque eu mandei a melodia, né? E a melodia era meio grave pra ela, mas ela canta mesmo, assim, mais grave, né? E aí só que eu mandei a melodia com um texto em espanhol, né? Pra ela saber o que eu queria que tivesse escrito ali. E aí ela teve que traduzir do espanhol, né? Pra uma língua maia. E, tipo, tinha que dar rima, tinha que caber a métrica. Meu, foi um trabalho árduo, mas conseguimos. E aí o... Tá aí o resultado, né? Da música... Que o nome é K'ekun. É só um K... É um K mudo, né? K'ekun. Ah, muito bom. É uma língua bem diferente, sim. Muito bom. Vamos lá. Chegaram três superchats aqui. O Renato Collier mandou cincão. Obrigado, Renato. Ele fala... Grande Edu, manda aquele abraço para os seus fãs no sul de Minas Gerais. Opa! Pô, daqui, né? Daqui onde eu moro, né? Moro no sul de Minas. O cara deve, de repente, estar aqui na... Vizinho. Manda um abraço pros seus vizinhos, então. É, exatamente. E aí, galera, do sul de Minas. Tamo junto. O Eder Andrade mandou cinquentão. Vai pagar meus boletos esse mês. Eder, obrigado. E ele fala... Boa noite. Parabéns, Edu. Eldorado ficou demais. Na minha opinião, é um degrau acima do Veracruz. Principalmente pelas composições. A música... Eu falei, ó. A música Eldorado tem uma melodia maravilhosa. Além disso, ela remete a um som moderno. Como ela... Tô falando, cara. Essa música é o highlight do disco. Putz, que legal. Que bom que vocês gostaram, né? Uma música longa, né? Não é uma música pop, né? Vamos dizer, no formato pop, né? Uma música mais... Tipo, rápida. Mas a intro dela tem até um quê de música pop, não tem? A intro dela... Ela flerta com os elementos meio eletrônicos e tudo mais. Não é. Tem um... Não sei. É, não sei. Sei lá. É meio progressivo. Anos 80, né? Sim. Gênesis. Isso. Tem aquela linguagem, assim. Mas é... É uma música... Eu gosto dela pra caramba. Uma bonita. Eu vi o... O Robertão falando. Acho que foi na live no canal do Tales. Que demorou... Vocês demoraram três meses pra compor essa música? Foi isso? Foi, cara. Demoramos pra caramba. Porque... É. Ela vai... Como você falou. Ela vai pra vários caminhos, né? E... E eu... Assim, eu nunca... Dificilmente eu faço uma música assim. Componho e já uso. Porque a primeira ideia que veio, eu já uso. Dificilmente eu faço isso. Eu guardo a ideia e vou tendo outras ideias. Aí... Aí eu falo. Não. Aquela primeira é a melhor mesmo. Então, beleza. Ou... Quando chega na quinta ideia, eu falo. Puta, agora era o que eu queria. Entendeu? Então... É mais ou menos assim que eu trabalho. E ela, pô... Por ter dez minutos, né? Aí você vê que a música... A gente fazia. Depois aí fazia. Aí eu ia embora. Aí eu voltava depois de dois meses. Aí a gente escutava. Nossa. Aí falava. Puta, meu. Não. Vamos... Vamos mudar tal parte. Aí... Puta, aí demorou, né? Demorou três meses. Se pá, até mais. Cara, meu amigo Cássio Marcos... Edu, tem que ouvir a banda Alchemist de São Luís. O Cássio Marcos é um dos melhores vocalistas do país. Da nova geração. Esse moleque é muito foda. Pô, maneiro. Muito foda. Ele mandou dezão. Um abraço pro Cássio. Ele fala. Edu, o dobrador de fogo. O cara controlou a pirotecnia com maestria no show aqui de São Luís. Foi muito massa. Um abraço pra vocês e toda a sorte do mundo pro Edu e pro Ibagens. E ainda fala que eu sou lindo. Esse cara é muito brother, meu. Ó, esse cara é legal, hein, meu? Esse a gente finaliza. Esse é brother. Gente, ouçam a banda Alchemist, que é muito boa. Cássio é fera demais. E que tá na hora magna agora, cantando também. E o Davi37 mandou mais cinquentão e fala. Um abraço pro Davi. Edu, uma pergunta técnica que eu te mandei no Insta, mas fui ignorado. Te perdoa, tá? Percebi que não foi por propósito, porque o Edu sempre responde a galera lá no Instagram. Percebi que usou menos vibratos falasquianos e senti falta. Vibrato bonito como o seu, só o da Sarah Volgan. Foi proposital? Você está mais longe dessa técnica? Eu lembro desse comentário, cara. Eu lembro de um comentário assim. E... Ah, não, não, cara. Acho que tem, pô. Acho que tem sim. Depende da hora, né, também. É, mas é que tá. É que esse disco, ele tem muitos elementos que são de... Que você não utilizou na sua carreira. Talvez isso meio que dê uma... É, talvez tinha que tirar o... Dê uma impressão. Tá rolando aquele vibratão. Ô, 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 ô. Eu faço isso, né? Cantar sem vibrato, nem consigo, né? Por exemplo. Agora... Mas tem hora que é legal. Por exemplo, na In Sorrow, né? As linhas mais melódicas, mais lisas, eu acho mais bonito, assim, sabe? Cantei com vibrato também. Aí eu vou testando e tal. Aí eu achei mais bonito ela mais lisa, assim, sabe? Ah, olha assim, ó. O Cássio, ele virou membro, tá dois meses como membro. E o Leon, que é membro há seis meses, ele fala o seguinte. Arivinha só qual a faixa favorita dele. Edu, parabéns pelo disco. Cada audição, ele fica melhor pra mim. Minha preferida é a Eldorado. Abraço pra vocês. É a favorita da galera, Edu. Você vai ter que colocar assim no setlist. É. Mas aí tem que tirar... É, umas 40 músicas. Tem que tirar a Leta Hoips. Não dá. Duas desse tamanho é complicado. Vamos lá. Pessoal, deixem o like quem tiver no YouTube, tá? Vamos bater uns... Eu ia falar vamos bater 100 likes, já tá com 103. Vamos tentar bater 200. Tá com 131 pessoas. Se todo mundo der like, mais gente vai chegar aqui pra trocar ideia com a gente. Edu, o seguinte. Até por ser o segundo disco que você compõe e produz com o Roberto Barros, você considera... Eu sei que é muito sacana essa pergunta, tá? Mas você considera ele uma evolução do que foi feito no Vera Cruz? Vocês estavam mais à vontade nessa troca de composição, de produção? Ah, não. Mas aí é normal. É claro, com certeza, né? Foi eu já o segundo trabalho, né? E, pô... No primeiro a gente já tava bem. No segundo, meu... Você olha pro cara, você já... Já sabe se o cara tá gostando, se não tá gostando. Já tem uma parceria muito... Mais natural, né? E... Com certeza uma evolução, assim, do... Dessa parceria de compositor, né? Então, foi tudo mais... Vamos dizer, menos doloroso. Porque o cara já sabia o que ele achava que eu ia gostar. E eu também. Aí a gente já ia meio trocando essa... É mais natural, né? Essa figurinha aí. E você acha que até por isso você teve essa confiança de logo que lançou o Vera Cruz, você já falou, vamos? Vamos continuar e já vamos agatar no próximo disco. Não, confesso, com certeza, né? Isso eu sempre tive desde o início. Por isso que eu convidei ele pra estar junto, né? E ele é foda. O Roberto, pra compor, ele é muito bom. De harmonia. Meu Deus do céu. Cara, tipo, coisas brasileiras, né? Jazz, violão. E, obviamente, né? Que é o mais natural pra ele... A virtuose, né? Da guitarra e tal. Então comentado, é virtuose. Todo mundo fala e tal. Mas é um cara muito fácil, assim, pra trabalhar, de compor, sabe? É bem... Tudo é muito rápido, assim, então... Aí virou parceirão, né? Parceirão de composição. Muito legal falar sobre isso, porque, assim, o Betão, ele é aqui da Baixada Santista. Sim. E ele foi aluno do Mozart Melo. Sim. E ele foi aluno do Mozart, na mesma turma que o meu professor, que é um guitarrista que você conhece, o Luiz Oliveira, também foi aluno. O Luiz é o outro retardado, assim, da guitarra. E o Luiz é um cara que fala... Ele é muito fera. E o Luiz é um cara que fala com respeito, assim, do Betão. Ele diz, não, cara, o Betão é absurdo, assim. E o Beto, ele é visto por muita gente, principalmente por fãs que gostam de tocar guitarra, como o virtuoso da guitarra. E, cara, eu conheço o Betão, ele é muito mais do que isso. Ele é um cara que tem um conhecimento tão... Usando a palavra pro bem, ridículo. O conhecimento dele é ridículo, a capacidade... Sim, sim. Ele tem muito tamanho, meu irmão. Às vezes eu lembro, mal comparando, tá? Mas é inevitável não lembrar o que era o Kiko no começo dos anos 2000, anos 90. Era um cara mega virtuoso. Aqui tinha um conhecimento de harmonia, de bossa nova, de jazz. E o pessoal meio que rotulava só como virtuoso. Como é que você vê isso a respeito do Roberto? Cara, interessante a pergunta. Porque, cara, isso aconteceu em vários momentos da história, né? Sempre quando chega alguém meio, vamos dizer, muito diferente do que tá vindo, ele dá uma chocada mesmo, né? É normal. Tipo, o próprio Kiko, como você falou, né? Eu vou falar da gente, tá? Do período do Andra. Eu lembro quando a gente lançou o... O Tempo of Shadows, né? Logo depois do Rebirth. Não sei se você sabe, mas na época, de cara, a galera não gostou, não. Eu sei, claro que eu sei disso. Você sabe? Eu sei. Muito experimental. O que é isso? Os fãs que vieram do Rebirth... Shadow Hunter falaram pra caralho dessa música. Nossa, a galera criticava muito na época. Meu, pra quê? Muita nota. Virtuosismo. Não sei o que lá. Porque aí tinha, meu... Angels and Demons, né? As músicas rápidas. Superior Fire, que era a mais rápida. O Morning Star, um puta progzão, animal, cheio de experimentação. E pra época, né? A Superior Fire era muito rápida, entendeu? Vindo do que o Angra vinha fazendo, né? Antes de mim, né? E, pô, ele chegou... Não lembro exatamente, mas acho que é 190 o BPM da Angels and Demons. Sei lá, uma coisa assim. E tem uma hora no meio lá que deu muito rápido. E aí, cara, eu lembro que na época, todo mundo... Caralho, como assim? E tal. Mas acho que é meio normal, né? A galera estranha. O pessoal acha exagero, né? Em alguns momentos, mas... Cara, faz parte da história, né? E agora é interessante se perguntar, porque nunca ninguém se perguntou ou nunca vi ninguém perguntando uma parada. Tipo assim... Porque muita gente comentou... Eu vejo as lives, vejo alguns reacts, né? E aí fala muito o negócio da barra. Ah, quis segurar a barra lá em cima. Ou quis manter o sarrafo. A palavra que usa, né? Fizeram uma música speedy de novo. Tipo a The Ancestry, né? E no caso... Tenochtitlan, né? Desse disco e tal. Ah, fizeram de novo porque quiseram manter. Porra, a minha pergunta é... Nunca ninguém se perguntou, tipo assim... Fizeram porque gostam? Eu acho engraçado, cara. É uma boa opção também, né? Ah, você acha que eu vou ficar fazendo música pra manter alguma coisa? Você tá maluco? Eu nunca vou fazer isso na minha vida. Nessa altura da carreira ainda, Edu? Cara, é... Tô 30 anos de carreira, mas assim... Se você pegar, por exemplo, o Symbols, né? Logo que eu entrei, eu fiz The Traveler. Que pra época era muito... Era um negócio, entendeu? Era rápido, agudo pra caralho. Notas altas. É, então assim... Eu gosto, cara. Tipo... E outra, né? Assim, o Roberto, ele faz muito bem, né? Ele é muito limpo e tal. Então, aí, pô, tem uma frase lá, ele às vezes até pega leve. Eu falo, pô, bota um pouquinho, vamos fazer uma cestinha, vamos fazer isso e aquilo. Até que esse disco eu não tenho muita cestinha, né? Mas do Veracruz falando, né? E... E assim, é uma parada... Eu gosto, cara, de Virtuosa, entendeu? Eu lembro quando eu comprei o primeiro disco do Malmsteen. Eu era muito fã. Sou ainda, né? Mas sempre fã do Malmsteen, que para os guitarristas é tipo, né? Para a guitarrista que gosta mais de feeling só, que não gosta de velocidade, não é um cara que eles admiram, né? Então... E eu gosto, pra caralho. Sempre gostei dele, né? Então... Eu fico fazendo... Às vezes eu fico me perguntando, rindo, sozinha. Assim, falando, cara, os caras não se perguntam. Ninguém vai se perguntar, tipo assim, pô, mas será que o cara gosta? Fez por que quis? Então é engraçado, né? Eu não vou fazer uma música para manter algum... Ah, fiz Dance Street, então tem que fazer outra Dance Street. Fiz uma balada, então tem que fazer outra balada. Não, cara, é porque o disco tem um balanço. Não dá para fazer um disco todo de Speed, todo Prog, todo balada. Não tem como. A gente... Isso é pensado, né? Pô, a gente tem que ter um ritmo, né? O disco. E... Agora, balada, meu... Pega o violão, senta o piano e eu faço uma balada, né? Tipo, o grado já sabe que eu sou baladeiro. Eu gosto de baladas pra caramba. E... E gosto do Power Metal, né, cara? Tipo, é uma parada que é minha, né? Então, pô, Nova Era, Spread Your Fire, Rising Thunder, todas as músicas, um dos discos do Angra comigo, são minhas. Eu gosto mesmo, é uma parada minha, né? Então, aí eu faço e falo, puta, caralho, sei lá. Eu acho que dá uma energia, né? Quando você abre um disco com uma... Com uma Power Metal legal, entendeu? Eu gosto. Eu não abriria um disco com uma balada, por exemplo, entendeu? Mas... Cada um, cada um, né? Mas é isso. Eu acho engraçado a galera comentando esse lance do... Ah, ele precisa manter o que ele fez no Vera Cruz. Putz, não tem nada disso, meu. Sério mesmo, de coração, de verdade. Você tem zero isso. Agora, existe um controle... Tipo, a gente vai ouvir, né? Quando compõem... Porque eu não acompanho 12 músicas e põem no disco. Compõem 12... Ah, desculpa, 20, 25 e põem 12. Entendeu? É mais ou menos assim. Aí a gente ouve, né? Fala, cara, essa música vai ficar legal. Mas você pensa, puta, mas tem... Já tem duas baladas fortes. Aí você vai pôr uma pra finalizar o disco. Beleza. Ah, mas sobrou duas baladas. Ah, então deixa pro próximo disco, porque eu não vou pôr cinco baladas. Seis baladas no disco, entendeu? Então é isso. A gente tem esse pensamento, é óbvio, né? Porque senão o disco fica chato, fica muito lento. Ou ao contrário também. Ah, vamos botar só coisas rápidas também e fica chato, né? Então, mas uma ou outra vai ter, né, meu? E se parar pra pensar essa linguagem mais The Ancestry, no Eldorado tem uma, né? Que é a Tenotitlan. Entendeu? O resto é bem de boa, assim, bem pro meu gosto, né? Assim, bem low profile comparado a The Ancestry e a Tenotitlan, né? Então é isso. Mas é isso. Bom, até porque... Bom, a resenha do Eldorado saiu hoje no canal e eu pontuo isso. Porque há muito tempo, nas entrevistas, você vem falando Cara, eu sou um vocalista de power metal. E isso que eu tô fazendo é simplesmente o que me consagrou pro mundo. Então eu falo, ao ouvir o Eldorado, eu, Veracruz, leva isso em consideração pra depois você não ficar reclamando de músicas como a Tenotitlan, que ela é muito power metal, porra. É. O Eldorado tá entregando o que ele sempre tem. É, você não vai ouvir, por exemplo, que eu amo, né? Por exemplo, você não vai ouvir no meu disco uma música, por exemplo, do Dio, sei lá. Sabe? Aquela linguagem, aquele tipo de guitarra. É. É difícil mesmo que você vai ouvir isso aí, porque eu amo ouvir isso, é meu ídolo máximo. Todo mundo sabe, não é novo isso, né? Mas a minha música que eu componho, a hora que eu faço, ela já sai meio que natural de mim. Não posso nada. Tipo, não pego o violão e faço Ah, agora vou compor uma música tipo essa banda. Não existe isso pra mim. Nunca existiu. Tipo, eu toco, componho e ela sai, né? Aí, às vezes, dá pra usar. Dá pra usar no meu projeto solo. Ou outras são mais ao mar. Sabe? Aí eu escolho pra onde vai, né? E... Agora, mas é natural, né, irmão? Eu nunca, nunca, nunca parei. Tipo, hoje vou fazer uma... Sei lá, um power metal tipo banda tal. Puta, nunca fiz isso na minha vida. Nunca. Maravilha. Cara, chegaram alguns superchats aqui. O Eu de Sampaio mandou 10,90. Obrigado, Eu. E ele fala, Edu, obrigado por existir. Qual a inspiração para In Sorrow? Obrigado, valeu. Qual foi a inspiração? Isso. Ah, como eu falei, eu tinha um piano, né? E aí eu precisava de um final triste, né? Tem esse caminho aí, né? Que era o final da história do Eldorado, né? E aí eu tinha esse... E até brinquedo que eu consegui tocar aqui antes. Sim, sim, sim. Mas poderia tocar ali pra galera um pouquinho, mas deixa quieto. Ela é muito triste, né? Essa parte do piano e tal. Aí eu falei, puta, acho que agora dá pra usar essa música. Aí eu desenvolvi ela e tal. A inspiração foi isso, foi a história do Eldorado que precisava de um final bem tristão mesmo. Aí eu compus essa música aí. Muito bom. O Rafael Correa, ele é membro do canal aqui por dois meses e ele fala que o Eldorado é um baita álbum e a Reign of Bones é a preferida. Rafael, que ajudou a compor a pauta dessa entrevista aqui. Legal, obrigado. O Cleberson... Meu, a Reign of Bones eu acho muito legal. Muito legal. Ela é muito sensacional. Ela é. Muito boa mesmo. Ela começa bem, vamos dizer, até meio symbols, assim, né? Porque é uma linguagem de guitarra mais simples no power metal ali, né? O riff principal dela é bem... É bem... É bem... Alemãozão mesmo, sabe? Mais simples, né? Então, ela tem essa linguagem mais do power metal, mais tradicional mesmo, né? Do início, assim, do power metal. Então, eu gosto também. Acho legal isso. É, na resenha que eu fiz, eu elegi as minhas três preferidas no momento. E elas são Reign of Bones, Suddenly. Eu vou falar daqui a pouco sobre essa música. E Eldorado. Eldorado é pica demais. O Cleberson Carvalho manda 27,90. Cleberson, um abraço. E ele fala, Edu, Eldorado é o melhor álbum da sua carreira. E aqui ele pontuou algo que a gente tem que falar. O Dafras destruiu nesse disco. Foi decisão sua aparecer mais o baixo na mixagem? Porque realmente é algo que dá pra você notar. Sim. Cara, eu vou falar um pouco do Denis, tá? Acho que é o meu caminho certo, assim, né? O Denis, essa mixagem eu prefiro do que a do Vera Cruz, né? Que também é muito boa. Mas eu acho que o Denis se superou, assim, em termos de qualidade de mixagem mesmo no áudio, né? E acho, né, que muito disso vem do baixo, né? Do timbre que ele usou e o volume. Mas o pedido veio do Rafa mesmo. O Rafael falou, pô, cara, põe pro Eldorado um disco, né? No disco novo, um som mais dentro do que eu toco ao vivo, né? Que tenha mais drive, mais agudo e tal. Aí a gente fez, né? E aí ele ficou feliz e tal. Mas, assim, no final, né? Isso veio muito pro bem, né? Porque deu muito mais peso pras músicas, né? Porque o baixo, quando aparece forte, assim, ele dá um, sei lá, dá um gás, né, cara? E aí foi isso, né? Agora, o resto da mixagem também do Denis, puta que pariu, cara, na minha opinião. Ele é muito mestre, cara. Ele é muito bom, cara. Você ouve tudo! Meu, você ouve com... Você já ouviu no Tidal? Ou então... Tenta ouvir com CD. Galera que tem, que gosta de CD, tem aparelho, né? CD que muitos nem tem mais, mas... Meu, sério, põe um fone bom e ouve. Cara, é um negócio... Não dá pra acreditar o que ele faz, assim, né? De mixagem, né? Muito top, cara. Muito bom, né? Ele é absurdo mesmo. Sensacional. Cara, aqui a gente tem um recado que eu tô impactado. Sério. O Davi37, ele manda 20 reais de superchat. Olha o que ele fala, Edu. Eu tô passando por muitos problemas e venho de uma tentativa de tirar a vida. Suas músicas do Eldorado e do Almá têm me ajudado a me sentir melhor e pensar que a vida vale a pena. Obrigado, Edu, pelas suas músicas. Como é que você recebe isso, cara? É... É denso, né? Porque eu já ouvi isso algumas vezes, né? Que a música tem esse poder, né? De fazer o cara pensar, né? Dá sentido, né? É, dá sentido pras coisas, né? A música Breathe, né? Que eu compus no primeiro álbum que eu gravei, Almá, né? Almá. Ela é falar isso, né? De você valorizar as pequenas coisas. Porque falando da depressão, né? Falando de um caso de uma pessoa que tá nesse estado de tristeza e pensando em tirar a própria vida, Nada mais é que pro cara, tipo assim, ele não consegue enxergar mais nada ao redor dele, a não ser só o problema máximo, né? Tudo é maximizado, né? Mas se ele tiver, né? Obviamente, através de muitos métodos, né? Terapia, carinho, né? Remédios, em alguns casos. Ele começa a ver, né? Esse lado periférico, né? Da vida e fala, cara, isso aqui é... O valor de uma flor, a beleza da... Meu, se você for ver as cores, cara, que tem essas flores coloridas, Você vai ver os detalhes, o degradê, isso aqui que eu tô falando, sabe? Tipo, detalhe mesmo, assim. Você começa a ver isso, cara. Você começa a... Cara, como foi possível isso aqui ser feito, né? Naturalmente, entendeu? Então é nesse sentido que eu penso. A música, ela dá essa... Talvez essa... Esse 3D, né? Pro cara que tá matricado só numa coisa negativa. E a música, de repente, ela te traz esse estéreo, né? Esse estéreo pro bem, né? Pra você ver e ouvir outras coisas e falar, caraca, peraí. O que eu tô pensando, né? Nada a ver. Tem tanta coisa pra fazer, né? Tem tanta coisa legal que vale a pena ser vista e ser vivida, né? Então, eu fico feliz de fazer parte disso, de certa forma, né? Na vida dele, né? Mas, Kib, ó... Esquece essa ideia que isso aí não tem nada a ver. Tem muita coisa boa pra viver aí. Exatamente, Davi. Até porque o Eldorado, ele é o segundo de uma trilogia, tem o terceiro e vai ter mais música do Edu. O Edu vai fazer música por muito tempo, cara. Você tem que ouvir esses sons. Obrigado pelo superchat e fica firme, meu querido. Fica firme. E ele mandou mais um superchat, mandou o cincão e ele fala... Edu, podemos esperar Wings of Light ou Suddenly no set de São Paulo? E ele fala que o meu canal é foda, obrigado. Aliás, Suddenly, bicho, na moral. Suddenly é a balada do alemão, do Eldorado, na minha opinião. Já me falaram isso aí, desse jeito aí, desse jeito. Eu vi muita gente falando de Empty Shell. Bonita, música bonita, mas eu acho ela muito trabalhadinha, até arrojada, de certa forma. Tem umas mudanças de harmonia. Sandy Lee é a balada do alemão, simplona, daquele violão de cifra que tu toca pra morena, cara. É sensacional. É exatamente isso, cara. Primeira vez que eu ouvi o refrão, eu falei, filho da puta, acertou de novo, acertou de novo. E essa veio rápido, essa música veio, ela não demorou pra sair, não. Quando veio a primeira ideia, né, eu lembro que o verso era um pouco diferente. E aí o Roberto deu um toque e falou, cara, repete isso, essa melodia, tal, não sei o que lá. Aí eu fiz, e aí eu peguei o jeito e fui. Aí, cara, quando eu peguei o jeito, assim, acho que um dia, dois, ela tava pronta, né. E é engraçado que a gente trabalha assim, né. Ele vai, a gente faz uma música, uma parte, né, uma parte de uma música. E aí o Roberto, aí eu falo, ó, vai ser o tom, né, a gente desenvolveu o tom da música, daquele pedaço. E aí precisa desenvolver como vai ser tocado aquilo lá, né. Aí ele pegava essa música e ia pro quarto dele, aqui em casa, né, que é lá, tal. E eu ficava embaixo do estúdio fazendo outra música, né. E aí quando ele vinha com aquela parte pronta, eu já mostrava, a gente encaixava, né, onde é que tava fazendo, e eu mostrava a ideia nova, já de uma outra coisa. E aí quando eu fiz a Sandy, ele já fiz ela inteira, né. Aí que quando ele chegou, ele ficava horas, né, às vezes ele ficava, sei lá, seis horas fazendo e tal. E daí ele veio, eu já tinha meio mixado a música, assim, a demo, né. Tinha já gravado, tal, e mostrei, ele falou, porra, caralho, que música foda, tal. Que isso, mano, como assim, e tal. Aí eu falei, puta, mano, veio aqui, inspirou, tal. E aí eu acabei fazendo, né. Mas acho que é uma das, sei lá, acho que é uma das minhas preferidas mesmo. De composição, assim. Foi, 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 do disco, foi aqui de primeira, eu já me apaixonei, assim. De primeira, eu falei, cara, é isso. É, baladona, é o que você falou, violão, cifra, né, sai tocando, tal, aquela balada pra galera cantar junto. Cara, muito bom, muito bom. Bryner Pereira manda dezão e fala. Boa noite, galera. Edu, o que você anda ouvindo fora do rock e metal? E outra pergunta. Ah, essa pergunta é muito boa. Finalizando essa trilogia, é uma ideia lançar outra trilogia ou não? Eu vou embutir aqui uma pergunta, Bryner, pra trazer um pouquinho do que rola no grupo de membros do Ibagens. E uma conversa que a gente teve recentemente. E eu e os amigos do grupo de membros do Ibagens, a gente cogitou, até pelo fato de que você faz um espetáculo, que leva o Fábio Caldeira, que tem vários backing vocals. Você recentemente chamou o Christian Passos pra fazer uma participação, acabou não rolando, mas eu acho que isso é algo que pode acontecer no futuro. E a gente tava pensando e jogando teorias ao ar, e a gente chegou numa mini conclusão de teoria da conspiração, de quem sabe o Edu faz uma parada tipo o Avanteija. A carreira do Edu vira algo tipo o Avanteija, com vários vocalistas fazendo personagens, até porque a trilogia do Vera Cruz, Eldorado, ela tem personagens, né? Tem, tem vários, né? Quem sabe você continua fazendo algo nessa linha. Então eu aproveito pra deixar essa sementinha do Mau aí na pergunta. Será que o Edu pode fazer algo nessa linha? Cara, é assim, eu vou tentar pensar aqui num jeito de explicar bem. Eu gosto muito do pioneirismo, né? E eu acho que o Tobias já fez isso, né? Então eu não sou muito de, sei lá, talvez ficasse muito comparativo, né? Ah, o cara quis fazer o Avanteija brasileiro, ou sei lá, né? Mas, obviamente, como trilogia, né? Ao final da trilogia, eu tenho vontade, obviamente, de fazer algo sobre a trilogia, né? Isso é meio que um pouco natural até, né? E não que eu vá desenvolver uma carreira baseada numa ópera rock, que é o que mais ou menos é o Avanteija, né? E, então, é isso. Mas eu tenho vontade de, em algum momento, né? Depois que tiver os três lançados, fazer algo especial, assim, algo bem mais teatral até. Como você falou, tem vários personagens, aí dá pra viajar, né? Fazer uma coisa diferente do Avanteija, inclusive, né? Que é uma coisa mais musical, né? Mais pensada nos cantores e tal. E, quem sabe, eu faço um musical mesmo da trilogia, né? Da história de Jorge. Mas tô chutando aqui, tá? Não pensei aí nada a fundo, não. Mas é o que eu imagino que poderia rolar, né? Se eu tivesse uma ideia dessa, poderia ser algo diferente no final. No final da trilogia. Mas só também, não ia criar outra trilogia. E aí desenvolvemos... Aí eu já até garanto que não, que é só essa mesmo. Maravilha. O Jefferson Cardoso mandou um real. Muito obrigado. Se tiver alguma pergunta, deixa... Ah, ele fala... Ele deixa aqui embaixo. O Edu falava que seria o Iron brasileiro. Olha só. É, exato, então. Tá vendo? Tem outros que fizeram, né? E... Então, por isso mesmo que eu não faria. Porque, como eu te falei, eu gosto muito do pioneirismo, né? E... É difícil, né? Hoje em dia você ser pioneiro, tal. Porque, puta, já fizeram tanta coisa, né? É... Mas, assim... É... Talvez uma... Uma... Como é que eu falei? Uma... Não, espera, Rob. Que agora fica com essa palavra na cabeça. Uma... Um musical. Um musical. Talvez um musical mesmo. Com atores. Sei lá, né? Estou viajando aqui, tá? Orquestra. Pois é. Atores. E... Daí sobre a trilogia. Talvez, né? Você já tem o Fábio, já tem a Raíssa cantando com você. Sim, sim, sim. E eu, na hora, eu falei, cara, eu gostaria de sugerir o Christian Passos pra participar. Porque, pô, imagina só, mano, que do caralho. Então... Não, já rolou, né? O convite, né? Que... Sim, sim. Dele não poder ir, mas o... Mas eu digo com os personagens, né? Da história e com cantores que cantaram nos discos, né? Também. Todos, né? Imagina que legal. Nossa, é animal. Pô, ia ser animal. Imagina, tem o Max, é o Batudo junto. Nossa, o senhor. É, o José, a Sara e sei lá quem mais virar, né? No próximo disco. E aí ia ser, pô, legal pra caramba e tal. Mas é um projeto meio ambicioso, né? Bem ambicioso. Eu sou meio maluco, né? Tipo, é meio maluco, mas eu gosto de desafios. Talvez até role, né? Mas eu vou deixar pra pensar depois. Primeiro eu preciso fazer o final da trilogia, né? Desenvolver. Maravilha. E o Davi, ele manda mais um superchat de cinco reais. Obrigado, Davi. Ele fala... Manoel e Edu, obrigado pelas palavras e pela força. No show São Paulo estarei lá com a minha namorada. Que legal, cara. Aí sim, pô. Aqui, ó. Força. Pessoal, deixa o like. Força aqui, ó. Aqui, ó. Frango. Não sou exemplo de força, tá? De força física. Mas você entendeu. Pessoal, a gente tá com 163 pessoas assistindo. 154 likes. Eu acho que se todo mundo que tiver aí deixar o like, talvez a gente bata 200, hein? 200 likes ia ser legal. Vamos lá. O Davi mandou mais cinco. E ele fala... Edu, sei que não gosta muito desse assunto, mas será que se tocasse algo do Almar o Lugar não viria abaixo? No Moonlight foram só lágrimas. Cara... Não, não é que eu não gosto do assunto, né? Tá nada a ver. Tipo, respondo de boa. Mas é que não tem a ver, né? Eu fiquei 10 anos fazendo o Almar, né? E aí foi aquele período de 10 anos, tá? Agora tô... É outro projeto, né? Outro... É outro lance, assim, né? E... Agora, nunca digo nunca, né? Pode ser que em algum momento eu faça algumas músicas e tal. Aqui agora não rola. Não tem muito porquê, assim, sabe? Colocar a música do Almar aleatória no 7 News, a gente... Tipo, é meio estranho. Pra mim, né? Sei lá. Seguinte, por ser uma continuação, pelo fato de o Eldorado ser uma continuação, foi mais fácil você compor, as coisas saíram mais naturalmente, ou foi mais difícil porque agora você tinha uma expectativa pra corresponder? Porque o pessoal já esperava algo grandioso depois do Veracruz. Então é mais fácil ou mais difícil? Cara, não. Acho que foi mais difícil, cara. Porque a gente tinha... Vamos dizer, uma referência, né? De algo que deu certo, que a galera aprovou e tal, e queriam dar aquilo pra mais, né? Em termos de qualidade, sei lá, de gostar da música e tal. E foi foda, porque quando a gente pensou em fazer, a gente falava, né? Eu e o Roberto falavam, cara, a gente tem que ter um disco bom, hein, meu? Não vamos, tipo, ah, essa música tá legal. Não, a música tem que tá foda. E assim que a gente compunha. E daí a gente trabalhou pra caramba. Sei lá, foi mais de um ano fazendo, né? E aí o disco saiu, pô, do jeito que imaginava mesmo. Tipo, as músicas bem... Gostei muito do resultado, assim. Achei bem foda, assim. Muito bom. E pra essa tour, já houveram... Você já fez alguns shows dessa tour. Mas você tem um show agora pra janeiro que tá prometendo, né? E vocês planejam fazer um palco tão imponente e grandioso quanto o da Vera Cruz Tour? Sim, sim. Vai ser um shows aço. E, né, tipo, não dá pra fugir da continuação, da ideia do projeto, né? E a questão, vamos dizer, cênica, né? De cenografia tem que manter, né? Obviamente, agora dentro do conceito do Eldorado, né? Então tem outra linguagem de visual, né? Outra... Tem as coisas do Eldorado, tem as coisas do Vera Cruz, que também vão estar presentes, né? Porque a gente toca a música do Vera Cruz, né? E tem outras coisas que eu quero usar, que eu não usei, né? De efeitos, né? De luz, tal. Que eu não usei no Vera Cruz, né? Ainda, né? E que eu tenho vontade pra caramba de usar assim, que eu não fiz ainda. Então a gente provavelmente vai fazer em São Paulo, né? Esse mega show aí. E aí já mais... Assim, a cenografia já vai ser um show a parte, assim. Vai ser bem bonita, né? Vai ser bem legal. E aí eu quero criar esses efeitos aí que a gente tá estudando, né? Como fazer. Porque são... Sei lá. Então, vamos dizer. Caro, né? E tecnicamente difícil de realizar. Mas a gente vai... Tá tentando aí. Tô achando os caminhos pra fazer rolar. Algo bem especial, assim. Muito bom. Cara, enquanto você respondia essa pergunta, comecei a rir aqui. Porque a pergunta da Virtuose Academy, que mandou R$27,90. Ela fala... Edu, me chamo Andressa. Obrigado pelo superchat. Você ainda vai comerciar o box de Eldorado? Meu esposo te ama mais do que eu. E eu não consegui comprar pra ele. Putz. É. Infelizmente acabou, né? A gente faz limitado, né? Nossa, bicho. Porque, assim, eu acho que muita gente não entendeu ainda. Que o box, ele é limitado, né? Em duas mil peças que a gente fez, né? No Vera, a gente fez agora. Justamente pra ser algo especial, né? Exclusivo, né? E é exclusivo, né? E pra quem... Pô, o cara que compra o box, cara. Ele compra um produto que é mais caro do que o normal, né? No caso, era R$250,00, acho. Sem ouvir uma música, né? Sem saber se vai ser bom ou se vai ser ruim. Se o produto vai ser bom ou se vai ser ruim, né? Claro que eles sabem, né? A minha entrega. A paridade do material que eu entrego e tal. Mas... O cara não tem como ter certeza, né? Então, por isso que é limitado e exclusivo pra... Pra essa pessoa que falou... Cara, eu vou... Eu vou comprar, né? Porque essa venda, ela me ajuda a construir o projeto, entendeu? Porque é um dinheiro antecipado, né? Que eu uso pro próprio projeto, entendeu? Não é um dinheiro que eu uso pra mim, guardo e não entrego nada pro público, né? Ou faço um show simples, não gasto um centavo. Ou banco um disco barato. Não. O que entra, eu basicamente reinvisto no produto, né? E tem um negócio legal, cara. Esse aqui, não sei se você viu aqui no... Tem essa... Não sei se tivesse... Esse aqui, ó. Esse medalhão. Uma réplica de um dobrão espanhol mesmo, da época. De 1500, cara. Caraca, bicho. Olha só que louco, que legal que é isso aqui. E aí... Isso vem dentro do box, né? E... Da época do Hernan Cortes, né? O cara que chegou da Espanha... Cara, isso aqui é muito específico, né, cara? Muito característico. Isso aqui é legal pra caralho. Então, além do material todo, como eu falei, vem dentro do box, né? Vem um t-book, né? Que aí é um tipo um livro, né? Que tem a história, a parte da história. É muito bem feito. Então, é isso, né? Por isso que é um material exclusivo. Porque é pra quem... É pra aquele cara que fala... Mano, eu vou apoiar o Edu porque eu sei que o trabalho do cara vai ser bom. E aí eu entrego o produto top, entendeu? Tipo, consigo fazer um box, né? É com uma entrega legal, né? Então, por isso que é... É uma mão de... É uma... Aliás, uma via de duas mãos, né? Então, ela... Eles me ajudam e eu entrego algo realmente especial, entendeu? E dou continuidade, porque aí o projeto continua. Que aí vira turnê, videoclipe, né? Então, que é o caso do videoclipe da Tenochtitlan, da Lenda Roy, tudo. São videoclipes caros, né? Exatamente. Puta, meu. Caro mesmo. E aí, o Tenochtitlan, por exemplo... Muitas das imagens, né? A parte 3D é de um cara que trabalha na Disney, que eu contratei. Então, você... Baratinho, né? É, foi bem baratinho. Não é um cara desenhista bom pra caramba em 3D. Não, cara. É um cara que trabalha, é um designer oficial da Disney e da Lucasfilm, entendeu? Então, pô, de George Lucas. Então, você já pode imaginar. Por isso que eu falo. Eu gosto de fazer isso, né? Quando eu vejo que tem o apoio da galera, eu devolvo na mesma proporção. Entendeu? Pra galera. E esse show de São Paulo é a mesma coisa, né? Volta no assunto, né? E quanto mais ingressos vender, mais grandioso vai ser o show. Então, basicamente é isso. Vamos lá. Seguindo. O Davi mandou mais um superchat de 5 reais. Obrigado, Davi, pelos superchats. Ele falou... Então, você ainda tem aquela calça vermelha do show de estreia do TOS, do Tempo of Shadows, no Via Funchal? Tenho, tenho. Sobre o Eldorado, a Sacrifice que você fez sozinho, além da Sunderly, teve alguma outra? São duas coisas, né? Calça, tenho, né? Mas ela... Essa calça é icônica. É, não, é icônica. Mas ela é vinil, né? Ela é de vinil, então ela rasgou, né? Com o tempo mesmo, ela rasgou, ficou uns pedaços soltos. Aí não dá pra reformar, por isso que eu não uso, né? Porque ela cabe ainda, hein, cara? Ela cabe ainda. Mantive a forma, assim. Mas ela... Vinil é foda, né? Sei lá quanto tempo. A calça é de 2004, eu acho. Né? 2000... Que era do Tempo of Shadows, né? É, estreia do Tempo of Shadows, 2004. É, 2004. Então, putz, quase 20 anos, né? Então, ela acabou rasgando umas partes. Aí não dá pra ousar. Qual que era a outra questão? Sobre a Sacrifice, você fez sozinho? Além da ação dele, teve outra? Não. Não, as únicas que eu fiz sozinho foi as baladas, né? A Empty Shell, a In Sorrow e a Suddenly. O resto, todas, eu tive ajuda do Roberto e, no caso, a Tempo de Itelana é do Fábio. Do Fábio Laguna. Cara, me tirou uma dúvida sobre a Sacrifice. A introdução dela. Eu tô com dificuldades pra contar a introdução dela. Eu acho que é um misto de 14x8 com 13x8. Tá certo ou não? Ou tá errado? Cara, eu juro, eu não vou saber te responder, porque eu não faço misto assim. Mas, você tem que perguntar isso pro Roberto. Com certeza, ele vai saber. Ou pro Aquiles, né? O Aquiles que é o cara dos tempos, né? Não, o Aquiles também, né? Todos eles, né? Menos eu. Eu faço muito música na intuição, sabe? Total. Não tenho muito essa parte teórica, não. Sou bem ruim na parte teórica, musical, assim. Mas o início dela é uma marimba, né? Que eu quis trazer esse lado indígena meio mexicano mesmo, né? Por isso que tem... Quando entra a banda, sou um negócio mega prog, né, cara? É, eu gosto pra caramba, né? Já fiz, né? Angels and Demon, por exemplo, né? Tinha essa linguagem e tal. E... Agora, quanto é o tempo, contagem? Eu chegava pro Kiko e cantava. Fala, Kiko, fiz um bagulho aqui, ó. Aí ele, pô, entendi. Aí ele escrevia, tá? Ia pra parte teórica, assim. Mas eu vou mais na intuição mesmo. Muito bom. A Caroline Oliveira mandou cincão. Obrigado, Caroline. E ela fala, Edu, olha só. Qual a chance de você cantar Living the Light? Ao vivo. Música do Vênus. Ela é muito pedida, essa música. Cara, pior que é mesmo, é uma música legal. Um dia, um dia eu vou fazer. Né? Porque é uma música que talvez... É... Vai bater no coração de... Claro. No Moonlight, por exemplo. Não é uma parada que todo mundo vai conhecer, mas... É... Eu acho que vai ser legal. Eu acho que a galera vai falar, pô... Caralho, tocou aquela música e tal. É uma música diferente, especial, né? Que é do Vênus, né? Do disco... Exatamente. Ordinary Existence, né? Existence. E aí é um disco, pô, bem bom, bem legal, assim. E... Eu gravei na época, né? Meus amigos e tal, eu acabei gravando. Você não era da banda, né? Você chegou lá e acabou gravando. Eu tava gravando o primeiro do Symbols, né? No mesmo... Assim, eu gravava de manhã uma música e de noite eu gravava o do Vênus, por exemplo. Era muita loucura, assim. E... E eles falaram, Edu, a gente tá sem... Os vocalistas saíram, a gente tá sem vocalista, né? E aí, você grava pra gente? Eu falei, ah, vou aí, eu gravo. Aí eu fui lá e gravei as coisas. Muito rápido, assim. Pessoal, tamo com 183 likes. Faltam menos de 20. Então, deixem o like aí no YouTube. O Ítalo Andrade mandou cincão e fala... Obrigado, Ítalo. Parabéns, Edu, pelo Eldorado. Está fantástico. Na expectativa pelo show em Maceió. Pena que foi adiado, mas o ingresso já tá na mão. Grande abraço aos dois. Um abraço aí pro Ítalo. Beleza, obrigado. E, pô, valeu aí. A galera, a compreensão, né? A gente tomou um puta susto, né? Porque tiveram vários voos cancelados, né? E a gente foi um dos afetados. Então, não vou nem falar. Empresa, nada, pra não me complicar. Mas quando falaram pra gente, cara, todos os voos foram cancelados. E agora, o que a gente faz? Aí eles... O show não é meu, né? O contratante, né? Falou, cara, agora a gente tem que ir ou recompra, né? E tentaram, né? Achar horários que batessem, né? Assim, meio que rápido e tal. E o preço, né, meu? O preço ficou muito mais caro. Porque, tipo, ficou mais perto do show, né? E aí a gente falou, cara, não sei se... Você que vê aí. Aí ele falou, podemos adiar? Aí eu falei, tudo bem. Contando que vocês avisem todo mundo que comprou e tal. Porque, né, tem que ser correto, né? Nem eles, nem a gente tinha culpa, mas, né? Tem que fazer certinho. E... Daí tinha a data lá. 1 e 2 de dezembro, né? Que é Maceió e Aracaju. Passou pra essas duas datas. Muito bom. A malha aérea brasileira tá muito louca, né? Tá. É um negócio, meu... Tem voo que, tipo... É mais barato você ir pro Japão do que, sei lá, pro Nordeste. É loucura, bicho. Vamos lá. O Alexandre Gonçalves, ele manda vir tão... Obrigado, Alexandre, pelo superchat. Ele fala, eu amei o disco, o álbum. Principalmente a música é o Dourado. E o vinil, cadê? Não, vai ter. Vamos fazer. É vinil demora, né? Que as fábricas... Acho que tem uma. Uma fábrica só no Brasil. Nossa. Eu acho. Aí tem uma fila de espera muito grande. E virou meio moda, né? Então, é... Pô, imagina uma fábrica fazendo todo mundo, né? Que quer LP. Aí tem uma... Acho que é, sei lá, não sei. Por meio do ano, eu acho. O LP vai sair. Ah, olha só. O Jean Gardinari sana a minha dúvida e fala que é 7x8. Então eu tô meio certo. Porque eu falei 14x8, eu tô cantando compasso dobrado, né? Tô contando dois compasso ao invés de um. É, 7x8. O Jonathan... Obrigado, Jean. Monstro. O Jonathan Braz manda vintão e fala... Edu, seu trabalho é muito F. E, além de tudo, é um cara sensacional. De onde você tira inspiração pra escrever tanta coisa bonita e F? E eu sempre cito uma entrevista do Edu, que eu li anos atrás, quando ele entrou no Angra, na qual ele falava... A minha composição, ela é... Ela vem de qualquer lugar. Às vezes eu vou na padaria, eu volto na padaria com pão, com leite e com a música. E é verdade, né? É, é uma história real, né? Tipo, muitas vezes eu desci na padaria, vou comprar alguma coisa e voltava com uma música. Um exemplo dela prático é a Stop the Wars, do Symbols. Please stop the... Sim. A critemia inicial é maravilhoso. Na volta, eu já comecei a compor a música. Veio uma ideia e tal. Esse é um exemplo real mesmo, prático, assim, mas... É, eu não tenho esse negócio de... Ah, eu vou compor uma música. Aí, se eu fizer isso, não sai nada. Tipo, às vezes eu tô aqui e, sei lá, a gente tá trocando uma ideia e... Cara, veio uma melodia até, né? Se a gente tiver... Tipo, aqui em casa, na sala, eu peço pra parar o cara, pra ir rapidinho. Aí eu pego o meu celular e gravo. Então, às vezes, meu antissocial nesse ponto, assim. E... Aí eu paro pra gravar e tal, e gravo e... Depois eu continuo, mas... É... Vem, né? Vem umas melodias, vem a harmonia. É bem... Não sei nem explicado como, assim. Muito massa. O Rafael Correa mandou R$10,90 e ele fala o seguinte. Edu, vai rolar tour com o North Tale no Brasil? Vocês vão tocar juntos no Japão. E eu já perguntei pro Bill sobre a possibilidade de rolar aqui no Brasil. Ele falou que gostaria muito. Pô, seria muito bom. E que, pô, rolar essa conversa, até porque o Juan trabalha com vocês dois, é muito possível. Então, quais as possibilidades? Bá, por mim, todas. Eu adoro o Bill, moleque, gente fina e tal. E... E a banda é muito boa, né? Então é só... A gente tem que esquematizar. Cara, talvez ano que vem já roda. É que o Bill, cara, ele toca com, sei lá... Você tem batido. Toca com o touro, toca com um monte de gente, né? Então... Aí é morbid. É. É, nossa, o cara tem um monte de bando. Então, é... Não é sempre que ele tá livre, né? Pra fazer assim, ah, vamos fazer uma turnê e tal. Mas dá pra organizar, com certeza. O Davi, ele manda cincão. Davi, obrigado pelos superchats. E ele fala... Manoel, você vai concordar comigo que o Edu precisa lembrar que compôs Spirits of the Air do Aurora. Na verdade, ele é do Aqua. E tocar ela. Não tá mais aqui quem falou. Toca. Cara, o Aqua, ele tem cada música bonita. E eu acho que... E eu falo isso há muito tempo, tá? O Angra, o Angra, assim... O Angra, ele tem um tesouro musical que é muito vasto. Mas eu acho que o refrão que eu acho mais bonito do Angra é do Aqua e é o da Weakness of a Man. O tema desse refrão é espetacular, cara. Espetacular. Cara, é um bom disco meu. O Aqua, eu gosto. Eu gosto bastante daquele disco lá. Pois é, cara. Sem querer te interromper, mas eu tenho muito pra falar sobre o Aqua. Uma vez eu entrevistei o Felipe e ele falou que não ter um produtor foi um erro. Talvez se tivesse, sei lá, o Dennis Ward ali naquela produção. Sim, com certeza ia ter saído outra coisa. Em termos de... Vamos dizer... Talvez de ajeitar algumas harmonias. Eu vejo, assim, algumas músicas do Aqua... A estrutura eu faria diferente hoje em dia, sabe? Tipo assim, puta, não voltaria o refrão, fazia outra coisa. E o Dennis, com certeza, ele ajuda muito nisso, né? Então, eu acho que faltou isso, né? Um pouco desse direcionamento, né? Você tá ouvindo esses gritos, esses bagulhos? Cara, esse é um inseto gigantesco, sério, meu irmão. Desse tamanho, assim, que os gatos tem aqui. Mano, tem que ter muito inseto aqui em casa. E os gatos estão tudo loucos atrás do bicho. Bom, se ele voar pra cá, certamente eu vou sair correndo, mas tudo bem. Só pra avisar. É um bicho bem estranho. É um bicho bem estranho. É, vamos lá. Fora que com o Dennis ia soar bem melhor, né? Cara, eu gosto das mix também do Brandon, né? Que ele que fez, né? A mix do Aqua. Isso, o Dario e o Brandon. É, o Adriano Daga, são tudo monstros. Gosto pra caralho. E, sei lá, eles fizeram o Fragile Quality, por exemplo. Que eu acho uma mix foda. Nossa senhora. É uma pedrada. É uma pedrada. Eu gosto, né? Eu, quando eu ouvi, não tem melhor, né? É diferente, né? O jeito de cada um. Eu acho que o lance do Aqua não é a parada da mix, assim. Eu acho que é mais isso que eu falei. Tem umas estruturas que tinha que ser um pouquinho... Você bate essa porra da cidade aqui, seu bicho. Tem umas paradas meio... Olha como bicho grita, bicho. É grande pra caralho mesmo. Nossa, esse barulho é do bicho. É, esse barulho que tá... É o bicho... O gato tentando pegar e é tipo um grilo, mas não é grilo. É tipo um bicho bem gordão, inclusive. Sai daqui, porra. É uma mutação do grilo. É bizarro, cara. Vou morar no interior e tem essas porra, né? Se for picada aqui, eu não vou dizer. Que doideira. Deixa eu seguir aqui com o superchat. Tem mais três aqui. O Davi... Peraí, tem que matar essa porra aqui que tá foda. Tá, vai lá. Que eu vou... Caralho, sai daí. Eu vou conversando com o pessoal. Quando você voltar aí, eu te boto de volta na tela. Edu... O Edu tá encenando a saga do Veracruz. O Jorge agora... Encarnou o Jorge pra encarar o bispo negro. Que era muito alienígena o negócio. No meio da entrevista. Caralho, parecia um monstro. Você tá louco. Agora vai resolver. Vamos lá. Eu acho que sim, né? Não cheguei a matar, mas tá aqui o travesseiro em cima. A almofada aqui, Edu. O travesseiro não, a almofada, Edu. Daqui a pouco ele levanta a almofada. Pistola, Cuido. Quem foi que jogou essa almofada aí? Muito foda esse bicho, tá louco. Vamos lá. O Davi, ele manda mais um superchat. Fala, Edu, você lembra de ter gravado Another Night Gets Longer? Essa é a realidade com o André Matos. Puta, cedo, claro, com certeza. Rodrigo Alves, né? Amigão meu, guitarrista. Daqui de Santos. É, então, gênio, né? Que era foda. Sempre foi muito inteligente. Vocês chegaram a se encontrar no estudo? E tem o André, né? O André canta nessa música também. E aí, puta, foi... Puta, eu não lembro o ano. 90 e... Talvez 95, 96, não sei. Faz tempo, caramba. Vocês chegaram a se encontrar no estúdio, não? Não, não. Não cheguei a encontrar na época, não. Acho que não. Não sei, cara. Talvez sim, sabia? Tentando lembrar aqui. Talvez eu encontrei com ele sim, uma vez. Quando teve que gravar uns corais, eu acho. Não tenho certeza, mas acho que foi. Que massa. O Ítalo, ele manda assim, Cão, ele agradece pela explicação do show. Estávamos no escuro sem explicação do contratante. Nos vemos em dezembro. Ah, sim, pô. Vai ser um showzaço. O Pablo manda dezão. Pablo Neves. Obrigado, Pablo. Fala, Manu, parabéns pelo canal Foda. Edu, possibilidade de subir para a América do Norte com a sequência da trilogia para mostrar de forma foda o power metal para os americanos. Acha viável tentar esse mercado? E essa é uma pergunta que estava aqui na pauta. Existe a vontade e, por que não, já conversas para levar o seu espetáculo para fora do Brasil, além dos shows do Japão? Já, pô. Bom, a gente confirmou agora a Venezuela, né? Tem umas datas no México, já... Acho que tem duas já que anunciaram lá, né? Estou esperando juntar para fazer um anúncio geral, né? Mas deve ter Colômbia. Estou tentando lembrar que Peru... No México tem várias, meu, várias datas. Mas vai rolar, sim. Agora, nos Estados Unidos é muito difícil, né? Entrar nos Estados Unidos é muito... A gente fez uma vez com o Angra e graças ao Milton, né? A gente tem o Prog Power, né? Lá em Atlanta. Você fez com o Amar também? Fiz, fiz. Porque se não fosse ele... Puts, provavelmente a gente não iria, né? Porque é bem difícil chegar nos Estados Unidos, cara, com o power metal. Bem complicado. Para a gente ainda, brasileiro, então... Putz, é mais difícil ainda. E com o Prog Power a gente consegue, né? Consegue chegar, tal. O festival foda pra caralho, tudo. Muito massa mesmo. Ô, Milton, leva o homem, cara. O Eldorado está aí sensacional. Leva o Edu e leva o Angra. Os dois estão lançando um disco ano que vem, olha lá. Bota um em cada noite. Quem sabe rola uma jam. Olha só, ele está querendo... Lá é perto, né? Tem o México perto dos Estados Unidos ali, né? Já leva uma galera do México, né? É, pois é. Seria sensacional. Daria certo. Até pelo fato de você ter terminado o primeiro disco, já começado a trabalhar no segundo. Pelo fato de você ter feito o anúncio de surpresa do Eldorado. Eu acredito que você já pense, no mínimo pense, no que fazer na terceira parte da trilogia. Já existe alguma ideia? Já existe... Não sei se é algo gravado, mas algum esboço de alguma coisa que você já tenha feito? E, pô, isso aqui vai para o próximo disco. Alguma ideia de composição? Não teremos elementos diferenciados dos dois discursos anteriores? O que você pode falar sobre o próximo disco? Antes eu estou com o Fábio, né? O Caldeira. A gente está desenvolvendo o livro, né? Que é o segundo livro, né? Que é o Eldorado. Mas já tem a ideia da história, já para onde ela vai, né? E tem um monte de música já pronta, assim, já encaminhada, né? Pronta não, mas encaminhada já tem bastante, assim. Já para essa terceira parte, né? Agora, que é o lance que eu falei do pioneirismo, né? Isso de fazer, tipo, de ninguém esperar. E, de repente, pá! Disco novo, capa, título. Cara, lançamos tudo, né? Data de lançamento, tudo. Não, esse pioneirismo já foi, né? Então, eu não vou fazer isso de novo no terceiro disco. Então, vai sair, vai demorar um pouquinho, né? Até porque eu quero aproveitar, né? A turnê do Eldorado, que vai ser uma turnê um pouco mais extensa, né? Quero trazer um pouco da turnê do Vera Cruz, que foi um pouco prejudicada por causa da pandemia, né? Sim, total. Do Covid e tal, né? Então, vou trabalhar mais. E, em 2024, a gente tem o show lá, o Tempo of Shadows in Concert, que a gente fez o DVD, né? Ano que vem faz 20 anos, né? Do Tempo of Shadows. Então, eu vou sair numa turnê, mas aí eu quero fazer aquele show, né? Com orquestra, tocando o Tempo of Shadows inteiro, na íntegra, mais alguns clássicos. Mas eu quero fazer em todas as capitais, pelo menos a maioria das grandes capitais do Brasil, com orquestra, entendeu? Fazer o show do Tempo of Shadows in Concert, do DVD, no Rio, Manaus, Belém, Recife, Fortaleza, São Paulo, obviamente, né? Sei lá, Curitiba, quero levar para o Brasil esse aniversário de 20 anos do Tempo of Shadows no formato do DVD. Então, já é um projeto. O que, obviamente, vai jogar o final da trilogia para 2025, né? Então, mais ou menos, esse é o plano. Daí, eu consigo fazer bem os dois, né? O Vera Cruz e o Dourado. A gente celebra o Tempo of Shadows in Concert, né? De um jeito que a gente não conseguiu fazer. Quando a gente lançou o DVD, né? No Japão, né? A gente não lançou no Brasil, mas... Quando a gente divulgou o DVD, a gente fez poucos, né? Shows pontuais, assim, com orquestra mesmo, de fumo, né? Orquestra de 40 músicos, tal. A gente não fez muitos. Então, agora eu quero fazer, né? Agora a gente tem uma estrutura maior, tal, né? Eu consigo fazer para o Brasil todo, né? Todo em tese, né? Nos principais capitais, né? E nesse meio tempo, obviamente, vou compondo, né? A terceira parte da trilogia e lançar em 2025. Mais ou menos esse o plano, assim. Muito bom. 2025. Save the date. Você falou no DVD do Tempo of Shadows que foi lançado no Japão e não aqui no Brasil. Você gravou um novo DVD, ano passado, que tem o Rebirth na íntegra. Você tem previsão de lançamento e vai ter... Você vai conseguir lançar com o Rebirth na íntegra. Exato, então. Bom, o DVD a gente gravou em 2022, eu acho, né? Isso. Isso, então. E aí, por conta desse projeto, né? E essa ideia que a gente teve de colar os discos, né? De logo lançar o Adorado na sequência e tal. A gente... Eu armei esse plano junto com o meu empresário de marketing pra lançar o DVD do Vera Cruz num período que não tivesse lançamento, né? Porque, como eu falei também pro Moita, né? Se a gente pensasse só no DVD, trabalhasse e tal, e fizesse uns shows pra divulgar o DVD, não ia ter. Eu adorava. A tempo. No tempo que eu queria, né? E, cara, assim, DVD não gera turnê, né? Não gera alguns shows, mas não gera uma turnê, né? E os músicos precisam estar na estrada, tocar, né? Dar o nome de uma galera ganha dinheiro, né? Então, aí foi um jeito estratégico que eu, junto com o Juan, a gente achou, né? Porque, como é uma trilogia, eu consigo lançar o DVD, por exemplo, no momento entre as trilogias, pelo menos na minha cabeça, entendeu? Eu não tenho muito esse problema. Eu tenho uma licença, vamos dizer, licença poética pra lançar o DVD de Vera Cruz depois de lançar o Dourado, por exemplo. Porque meio que é a mesma coisa, né? E vai acontecer isso. Vai acontecer no começo do ano que vem e já sai o DVD. O DVD do Vera Cruz, que tá pronto, né? A galera até viu um teaser aí. A gente soltou o teaser do Show de São Paulo, com imagens do DVD, né? Ah, que legal. E já pra galera já ver que já tem o produto, né? Já tá pronto, né? Mas a gente vai lançar no começo do ano que vem. Entendeu? Mas ele sai com o Rebirth ou não? Provavelmente sim. A gente tá trabalhando nisso também, né? É o velho e bom assunto, mas eu acho que, dessa vez, acho que vai. Acho que vai ser tudo organizado, tudo... Eu espero, né? Que agora vai rolar de boa. Então, eu quero lançar também, por isso, né? Também espera e meio por isso também, né? Não fiquei falando sobre isso, mas... É, é uma real, né? O DVD foi gravado assim, né? Seria legal lançar o DVD completo, né? Muito bom. Mas eu acho que vai dar certo, sim. Acho que agora vai dar tudo certo. O Sardalcar Throat Singer mandou cincão e ele fala... Edu, na música Eldorado, aos um minuto e meio, dá pra ouvir um som ao fundo que me lembrou o apito azteca da morte. Foi intenção mesmo recriar esse som? Cara, tem... Acho que tem mesmo. Mas tem uns apitos lá, né? Mas não lembro exatamente qual o momento, assim, mas a gente usou várias coisas, vários elementos... Indígenas mesmo e aztecas mesmo, né? Então... Então, pode ser que tenha mesmo, cara. Só não tô lembrado aonde, mas, cara, tem muita coisa. Agora, não foi proposital, assim, né? Vou usar esse apito por ser o apito da morte e tal. Não teve muito isso, não. Agora, existem muitos elementos, né? Dos instrumentos que eles usavam, né? A gente pesquisou pra caramba e tal. Então, a gente acabou usando também. Muito bom. O Ronan da Misa mandou dezão e, na sequência, ele mandou um comentário, que é uma pergunta. Edu, qual o seu disco favorito do Angra da sua fase? Oi, é difícil, né, cara? Porque todos são muito legais. Eu gosto muito de todos, assim. Mas, eu acho que o Rebirth. Acho. Eu acho que o Rebirth é um, sei lá, tem um lugarzinho especial, assim, no coração, né? E... Agora, independente disso, né? Tem um disco que eu acho... Tipo, magistral, que é o Holy Land. Eu acho muito sensacional, assim. Sei que não tem nada a ver comigo, né? Nem tava na banda ainda. Mas é um disco muito foda. Acho bem foda. Ele falou de Angra, né? Ele perguntou do Angra, né? E aí... Inclusive, você falou na última live que você participou que na Silence and Distance, o André acertou a mão em cheio nessa música, né? Puta, aquela música é muito... Cara, é sensacional, né? Tem música que, né? Que ela vem, assim, e... Puta, vira um... Sei lá, né? Sai do jeito que tem que ser, né? Muito bom. E essa música é muito bonita, né? E, cara, eu vou falar pra você. O meu favorito é o Temple of Shadows. Mas o que me leva de volta pro começo dos anos 2000 é o Rebirth, cara. Puta que... Eu acho o disco muito bom. As músicas desse disco são... A sua voz... Você sempre teve a voz boa. Mas tem alguma coisa com esse disco que, sei lá, cara, foi... Sei lá, Deus falou assim, ó. Vamos botar um plus. Cara, era... Vamos dizer, era um disco muito difícil pra gente, cara. Porque, imagina, o Angra tava trocando três integrantes de uma vez só. Voz, baixo e batera, né, meu? Imagina. E tinha tudo pra dar errado. E outra, o cara da voz era o André, né? Que tava saindo. Meu Deus, cara. Tipo, cara, era um negócio assim... Tinha tudo pra dar errado, mano. Na moral. E... Só que a gente se empenhou, né? E... A banda tava mega unida. E a gente... Cara, a gente se jogou no projeto. Então, é... Tem isso, né? Eu lembro disso. Cara, de cantar... É... Com sangue no zóio, como você falou, né? De uma outra música que você falou aí. E era isso, viu? Tipo, eu lembro de estar no estúdio e tipo... Caralho! Sabe? Vou fazer um puta disco também e tal. E... E aí... Pô, eu lembro da nova era... Ah... Deixa eu lembrar aqui até onde foi. É... Cara, acho que de somehow, da primeira palavra até... O início da ponte é um take. E é o primeiro take. Sério? É. Porque o Dennis falou pra mim assim... Vamos gravar? Vamos lá. Aqueci e tal. Aí eu gravei, né? Aí eu gravei... E fiquei até perguntar pra ele sair mesmo. Porque eu tenho certeza que ele usou o primeiro take. Aí... Aí ele falou... Para, para, para. Ele entrou na ponte. Aí ele falou... Beleza, beleza, beleza. Deixa eu ouvir aqui. Pera aí. Aí ele ouviu de novo. Ele falou... Não, cara, pera aí. Deixa eu ouvir de novo. Aí ele ouviu de novo. Porque ele sempre falava... Again, né? Try again e tal. Faz de novo, né? E... Aí ele não falava e ficava escutando. Eu via que ele voltava a música e ele ficava... Aí ele me chamou lá dentro, né? Aí eu saí da minha sala e tal. Fui lá dentro e falou... Cara... Eu tô vindo aqui pra tentar achar um defeito. Pra ver se você refaz alguma coisa. Mas eu acho que você não vai refazer nada, cara. Você cantou tão perfeito esse começo. Tá tão foda. Tipo, de interpretação, assim. Ele falando, né? Que vai ficar esse take. Mas vamos fazer outros. Mas eu quero que você me fale o que você acha, né? E aí eu ouvi, assim. Falei, puta, de fato. Cara, foi muito... Aí... Até o começo da ponte. É a primeira vez que eu cantei a nave inteira sem pausas, sem cortes, sem nada. Você vê com quanto sangue nos olhos a gente tava. Muito legal. Sensacional, cara. O Marco manda cinco euros. E pergunta se tem previsão de show na Europa, Portugal. Cara, previsão a gente tem, né? Não tem ainda uma parada concreta. Mas deve rolar. Deve rolar alguma coisa no próximo ano, né? A gente quer fazer sim. Quer fazer. O Ronan Damiza manda cinco reais e ele fala... Sua interpretação de Mama e Live and Learn é emocionante e retocável. Você é foda. Cara, essa versão de Mama ficou muito, muito boa. Boa lembrança, né? Uma música foda, né, meu? Do Genesis e tal. Puta... A versão que a gente fez lá é legal. E a do Led Zeppelin também, né? Aquela versão que a gente fez da Cashman, puta, mesmo. Ficou sensacional mesmo. Bom, pessoal, eu tô aqui com mais três perguntas. Então, depois disso eu vou finalizar. Quem tiver algum superchat pra mandar, manda aí. Eu vou ler os superchats que mandarem depois disso. Seguinte. Edu, a gente tava falando de composições. E eu sei que essa é uma pergunta um pouco sacana também, mas vamos lá. A gente falou tanto antes de entrar no ar. A gente tava conversando sobre a composição da El Dourado, né? Você até tocou um trecho lá. Sim. Se eu te pedisse seu top três composições por Edu Falasco. Eu sei que é difícil eleger isso, mas... Três composições que quando você compôs, quando você viu o produto final, você falou, cara, eu acho que eu fiz algo que tá me mudando de patamar. O Rafael Bittencourt, por exemplo, ele sempre falou que a The Shadow Hunter é meio que uma música que quando ele terminou, ele falou, caramba, bicho. Eu fiz um negócio foda aqui, né? Puta música foda mesmo. As suas três, seu top três, assim... Eu não tô falando as mais bonitas, as mais legais, mas o Edu Compositor se sentiu meio orgulhoso depois de terminar ela. Depois de acabar, né? Deixa eu pensar, meu... Eu acho, tá? Que a Lenda Roy foi a primeira, assim, que eu... Que deu esse sentimento, assim... Caralho! Que puta foda, né? Tem tantas, né, meu? Pô, Nova Era, né, meu? Tipo... Não tem como não falar da Spread Your Fire. É foda, né? Pensar... A Bleeding Heart, cara. Eu gosto muito quando... Eu lembro quando eu fiz... Eu coloquei no refrão, né, a melodia e tal. Eu falei, caralho! Essa porra é bonita mesmo, eu acho. Essa porra é legal. Cara, você é tão... O Heroes of Saints, né? Também eu lembro de mostrar pro Rafa, né? Pro Rafael. E ele falou, caralho, essa música é tua. Eu falei, é... Eu tava fazendo testes no Angra ainda. Ah, sério? É. Onde eu sou isso? Não sabia desse bastidor. É. Aí eu mostrei, ele falou, ah, é tua, tá. Você compõe? Eu falei, é, compõe. É, compõe e tal. Aí ele, pô, legal, só... Olha, será que foi isso que te botou no Angra? É, acabou indo pro disco, né? Mas assim, puta... 3 é ele? Nossa, é muita sacanagem. 3 é muita sacanagem. Cara, acho que Nova Era é uma... Eu tava bem iluminado ali. Vamos dizer, a Lenda Roy. E a, provavelmente, a Eldorado mesmo. É uma música também, quando acabou, eu falei, caralho, que música legal. A introdução, né? Com as pausas. Eu queria algo com pausa. Sabe? Eu falava, meu... Sim, sim. Era uma música que tem partes com pausas. Eu pensava muito nisso. Tem atos, né? É. Eu lembro disso, de pensar isso. Fala, cara... Pá, e daí tem o respiro, né? Que vem os efeitos que você falou lá, de guitarra e tal. Mas que tem os ataques e pausas, assim. Eu queria muito essas pausas. E aí eu consegui fazer nessa música, né? Puta, aí deu tudo certinho. Acho que essas três aí são... Vamos dizer, do momento, né? Porque amanhã já posso pensar outra coisa. É, já muda. Já muda. Eu vou citar mais duas. Eu tenho uma relação especial com elas. Porque desde a primeira vez que eu ouvi, eu amei. Uma delas é Late Night in 85, do Almá. Legal. Do Motion, que, cara, é espetacular. Ela tem uma pegada meio grunge. É, é sensacional, cara. Sensacional. E a outra é uma faixa muito subestimada, do Almá. Que é Invisible Cage, do Fragile Equality. Caralho, é legal demais essa música. Essa música é espetacular. É espetacular. Ela toda, assim. A estrutura dela tem elementos brasileiros. É progressiva. Tem um riff pesadão. Tem um refrão mega bonito. Que é na escala maior. Assim, com visão maior. É algo bem interessante, cara. É muito bom, muito bom. Nossa, boa lembrança. Muito bom. Pessoal que tá mandando superchats, eu vou finalizar minhas perguntas e já leio os últimos superchats. Como você disse, Edu, o Temple of Shadows está fazendo 20 anos. Você falou já tanto sobre os bastidores aí do Rebirth, da gravação. Quais são as suas memórias da época do Temple of Shadows, da composição e da gravação? Sim. Deixa eu lembrar, cara. O tempo foi... Teve duas partes, né? O início legal, né? Que tava um movimento ainda da banda mais unida. Aí teve um rompimento, né? Por problemas de administração, lance de grana. Já falei pra caralho sobre isso, né? Há muito tempo atrás e tal. E aí a banda meio que rompeu, né? Meio que se parou, assim, na época. E um pouco mais pra frente eu comecei a ficar doente. Comecei a ficar com problema na voz, né? Então meio que junto, assim, no meu período. E aí foi um... Puta, aí foi difícil para um caralho, né? Então foi o período dos discos e turnê. O Temple of Shadows foi um... Um... Caralho. Como eu falei, metade bom, metade pesadelo, né? E... Cara, desculpa. Emagreci pra caralho. Desculpa mais uma vez te interromper. Desculpa, mas eu tenho que pontuar isso. Eu fiz uma entrevista com o Rafael Bittencourt recentemente. E eu falei sobre os 20 anos do Temple of Shadows. E eu vou botar essa pergunta pra ele... Pra dar um upgrade na entrevista. Porque ele vai se lembrar com o maior carinho. Que é o maior clássico daquela época. E ele falou super bem do disco. Só que no final ele falou alguma coisa que me pegou, assim. Ele falou, cara, esse disco me traz algumas memórias tristes. E eu não quis me aprofundar, mas eu fiquei... Como assim, bicho? Então agora você tá confirmando isso pra mim. Tem duas metades. Foi quando a gente brigou, né? A primeira vez, né? Tiveram as primeiras divergências. Mais sérias, né? Assim, né? E... Tipo... Daí na sequência eu comecei a adoecer. Nossa. Foi um pesadelo, né? Puta. A banda despedaçou, né? Meio que ali. Mas a gente concluiu o disco e saiu em turnê, né? Mas o Rafael tá certo, né? Tem memórias bem tristes, assim, da época. Bem difíceis mesmo. Mas é um disco muito bom, né? Um disco bom pra caralho. E eu fico imaginando o dilema. Por um lado a banda rompida, partida. Você doente, mal, psicologicamente. Até, acredito. E por outro lado, o mundo aclamando vocês. Esses caras lançaram o disco do Power Metal revolucionário e tudo mais. Foi mesmo. Foi tipo um bagulho muito louco, assim. Uma mistura de sentimentos, né? Então a gente teve que administrar bem isso aí. Na época. Porque senão, puta, já na época já desandava. Mas a gente segurou bem. Foi aí. Depois veio o Aurora e tal, né? É, o Aurora foi a consequência dessa segunda metade do Tempo of Shadow. Isso, exatamente. Aí já tava meio estranho. Já tava bem ruim. Vamos lá. Pra finalizar da minha parte, tem mais três superchats aqui. Se alguém mandar um superchat até eu finalizar essa pergunta, eu leio. Depois disso, não mais, tá? Cara, muita gente perguntou aqui no chat. Muita gente perguntou quando eu anunciei essa entrevista. Como eu falei, eu entrevistei o Rafael Bittencourt um pouco tempo atrás. E eu perguntei, até porque saiu um corte no canal do Amplifica, dele falando, quando é que o Edu falasse que vai vir no Amplifica? Ah, tá. E aí eu citei que na última live que você nos deu aqui, você falou que já tava chegando na hora de talvez vocês tomarem esse caminho de conversar e de, né, reatar os contatos. E aí eu perguntei pra ele, qual a chance do Edu ir pro Amplifica? E ele falou, olha, seria do caralho. Mas eu acho que tinha que rolar uma conversa entre nós, interna, antes disso rolar. Então, eu pergunto pra você, eu pergunto pra você, você acha que existe a chance de rolar essa conversa interna entre você e o Rafael Bittencourt e finalmente rolar essa participação no Amplifica que todo mundo quer ver e eu quero ver pra caralho? Cara, eu vou ser bem sincero, assim, né? Como eu sempre sou, pra mim o Amplifica é, tipo assim, não é o mais importante, entendeu? É legal, público, né? Sim, sim. É um canal que todo mundo vai ver, cara, mas é muito mais importante a gente estar junto pessoalmente, entendeu? Conversando, a gente, né? E falar tudo que, né? Sobre tudo que tem que falar. Então, esse é um dia, com certeza, um dia vai acontecer, né? Não sei quando, mas um dia vai acontecer. E pós isso, daí faz entrevista, faz, né? Faz o que tiver que fazer. E, mas é, é estranho, né? Aparecer no programa do nada, assim, entendeu? É, é. Depois de tantos anos sem se falar, né? Não faz nem sentido pra falar a verdade, né? É, fica bem esquisito. Então é isso, se um dia tiver esse momento da, dessa, vamos dizer, desse encontro pessoal, fora da música, né? Sem business, sem música, sem nada. Só eu e ele, pá, e aí, meu? Como é que você tá? Rolou isso aí, quebrou o gelo, né? Vamos dizer, aí, tudo é, tudo é, tudo é, aí é mais fácil, entendeu? Mais natural, né? Que bom, que bom ouvir isso de vocês. Ouvir isso do Rafael, ouvir isso do Edu, então, vamos deixar o tempo atuar aqui. Rafa, veja esse corte aqui, Rafa. Então, ó, vamos lá, é só fazer acontecer. Conversa entre vocês que, mano, dois ídolos. E eu adoraria ver o Amplifica, pra ver vocês falando sobre esses bastidores de Rebirth, Temple of Shadow, seria do caralho. Com certeza. Vamos lá, pessoal, quem mandou superchat até agora, beleza, quem não mandou, não manda mais. Tem mais três superchats aqui, Edu, e aí eu finalizo. Tá bom. O Douglas Alves mandou dezão, e ele fala, Edu, qual foi a sensação de ter ido a Chichen Itza? Sentir a vibe do lugar influenciou diretamente na composição do álbum? Cara, com certeza. É muito, muito maluco você estar ali, cara. É um negócio, é estranho. Chega a ser estranha, assim, a vibe do ambiente, né? E não tem só as pirâmides, né? Tem vários templos ali que eles vão te mostrando e tal, e tem uma área lá, cara, que eles é como se fosse um, puta, como é que eu posso explicar? Tipo um buraco de vulcão, imagina, só que pra baixo você não tem que subir, né? É um buracão gigante, embaixo tem água, né? E aí, há não muito tempo atrás, encontraram, tipo, sei lá, milhares de ossadas de crianças, de bebês, né? E aí, pô, imagina que os caras faziam sacrifício com bebês, né? E jogavam de lá, né? Então, cara, é muito louco, assim, um negócio bem diferente e, ao mesmo tempo, lindo, né? Porque, cara, tem escultura foda, puta, os desenhos, né? Como é que os caras faziam aquilo naquela época? A própria pirâmide, né, cara? Quando você vê, você fala, mano, não é possível, os caras não fizeram isso aqui. Não tem como, cara, sério mesmo. Tipo, por isso que existem as teorias, né, dos extraterrestres e tal, porque, cara, é uma parada tão absurda que você vê na tua frente que você pensa nisso mesmo, cara. Você fala, não, não tem como fazer isso aqui com pessoas, não, impossível. E com umas pedras gigantescas, cara. O negócio, cara, você vê a força do ser humano, né? É muita loucura. E agora, é um ambiente mais denso, assim. Não é uma parada muito, tipo, muito alegrona, sabe? Tipo, sei lá, você ir pra Itália, sei lá, você visitar algum... É diferente. A energia é até difícil de explicar. É um lance, sei lá, você fica pensando, assim. É uma parada mais densa mesmo, assim. Mas é bonito demais, tá, louco? Tem que ver. Porque é bem bonito. Muito bom. O Pedrinho Neto manda assim, cão, obrigado, Pedrinho. E ele fala, vai sair em DVD ou Blu-ray, o show do Vera Cruz? DVD, vai. Por conta da qualidade, por conta da qualidade, é o meu segundo box, chegou hoje. Ele fala que o segundo box, eu acho que ele comprou do Vera Cruz, ele comprou do Eldorado e chegou hoje. Tudo impecável, como sempre. Legal. Muito bom. Ele pergunta do DVD do Vera Cruz. É isso? Cara, eu acho que vai sair em Blu-ray mesmo, porque, se eu não me engano, não tem mais fábrica de DVD, cara. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Eu acho que vai fazer já direto em Blu-ray, se eu não me engano. Porque, até onde eu fiquei sabendo, não tem mais, né? Foi que me informaram. Teve um papo desse aí. É isso aí. E pra fechar, o nosso membro Rafael Corrêa, ele manda R$ 27,90. Rafa, obrigado e obrigado por ter ajudado na pauta. Ele fala o seguinte, pessoal, fala do Angra, mas as composições dos Symbols e do Almar são sensacionais. Toca The Traveler e Thorn, Edu. Acredito nos shows. Eu falei da The Traveler hoje aí. Cara, muito bom. É muita música pra escolher, né? A minha preferida, você sabe que a minha preferida do Call to the End é Songs of the Lord. Ah, cara, legal demais. É um refrão. Puta que pariu. É bonita. Esse refrão é muito... Meu Deus, cara. Que vibratão, né? Esse é o vibratão que eu tava falando lá. O solo é espetacular. E tem aquele final com o Tito berrando. Meu Deus do céu, que música animal, cara. O Tito é o Guilherme brasileiro, né? Mas é isso mesmo, cara. É. Cara, aliás, eu tô pensando... Vou fazer até um convite público aqui, pra minha chance aumentar. Eu tô pensando em convidar alguns artistas pra fazer reviews dos seus próprios discos. Eu e os artistas. Eu dar minhas impressões. Ah, legal. Então, o que você acha de eu fazer reviews dos discos do Symbols, os dois primeiros, com você e o Tito? Pra gente gravar uns reviews. Eu não tô dentro. Fácil. Cara, ia ser legal, né, cara? É registrar uma resenha faixa a faixa de cada um desses discos, como essas músicas surgiram. Pra mim seria um prazer enorme. O Edu aceitou. Vou falar com o Titão, então, hein? Beleza. Tem que chamar todo mundo do Symbols, ó. É, o Demian. É, o Demian. O Artonas. Eles iam gostar. Acho que eles iam curtir. Então a gente faz uma live com o pessoal do Symbols, só pra falar do Symbols. Porra, esse é legal isso aí. Vamos fazer isso aí, Edu. Bora, vamos lá. Edu, o seguinte. Da minha parte é isso. Da parte do pessoal aqui do chat também é isso. Uma hora e quarenta e cinco de live. Quero te agradecer imensamente mais uma vez por aceitar o convite pra mim, cara. É sempre... Eu tento ser o... Eu tento ser o mais profissional possível e eu já tô fazendo entrevista já há algum tempo. Sim, mas tá mandando muito. Parabéns. Eu acho que eu tô mandando bem, cara. Eu tô entrevistando uma galera grande já da cena e não fico... E não me intimido. Mas quando eu entrevisto você, o Rafa, o fanboy não aguenta, mano. Ele sai. Eu saio do personagem profissional total. Agradeço, né? Mas tá... Parabéns. Mas pra mim é um prazer e é algo inacreditável, assim. Cada vez que eu converso com você. O tempo e espaço é seu aí pra você deixar o recado que você quiser pra nossa audiência e falar o que eles podem esperar pro futuro do Eldorado, do Eldorado Tour e tudo. Não, eu queria aproveitar, né? Agradecer mais uma vez o papo e convidar todo mundo pros shows, né, meu? Tudo converte pro show, né? Então, a gente tem aí agora Japão, né? E aí na volta tem... Cara, vou tentar lembrar, tá? Mas tem Curitiba, Novo Hamburgo, Maceió, Aracaju, Vitória. Tem vários shows pelo Brasil, né? E, obviamente, São Paulo, né? Como eu falei. Em janeiro, mega produção. Cara, o turma já pode imaginar o que vai vir por aí, né? Mas fala pra galera aí, né? Vamos lá, vamos curtir. A gente fez dois shows foda agora, né? São Luís do Maranhão e Fortaleza, Chapado, bom pra caralho. E eu tenho que manter assim, né? Então, eu conto com todos, né? Que estão aqui assistindo nos shows também. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu. Todo mundo que deixou like. Todo mundo que mandou superchat. Todo mundo que comentou. Nessa sexta, deve ir pro ar ou a entrevista que eu vou gravar com o Pablo Greg amanhã ou a entrevista que eu vou gravar com o Tiago do Dr. Sim. Depende de qual eu terminar de editar primeiro. Eu tô com algumas entrevistas internacionais já gravadas que vão vir pro ar também em breve. E algumas que eu já agendei e tô pra fazer. Tem muita coisa acontecendo em relação à entrevista. Então, não deixe de nos acompanhar que a gente não para. E considere se tornar membro do canal. no botão Seja Membro aqui, você vira membro. Contribuque com o canal mensalmente e ainda ganha benefícios por isso. Beleza? Até os próximos vídeos. Semana que vem, live pra falar do Eldorado com vocês. Só com vocês, sem convidado. E é isso aí. Falou. Vamos junto, então. Valeu, galera. Até já.